Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, enfermeira Rejane, deputada Dani, deputada Célia, deputado Carlos Mink, deputado Eliomar Coelho, já escrito para discutir a presente matéria, deputada Lucinha, deputada Marta, deputado Alexandre Quinoploch, Jorge Felipe Neto, deputado Alexandre Freita, deputado Bebeto, deputado Jair Bittencourt, deputado Luiz Paulo, assessores, assessoras e imprensa. Fábio Silva presente. Querido Fábio Silva, anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei complementar 62 de 22 e autoria do Poder Executivo, mensagem 18 de 22, que estabelece condições e regras gerais aplicáveis à alienação onerosa de bens imóveis no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Dependendo de pareceres as comissões de Constituição, Justiça e legislação complementar, legislação constitucional complementar e códigos de economia e orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz, vai dar parecer? O líder do governo não está presente, pediu, o deputado Luiz Paulo permitiu parecer. Dublê de líder do governo. É isso, Luiz. Sr. Presidente, atendendo a demanda de V. Exª, que é presidente da Casa e, por via de consequência, não é líder do governo, é um brioso parlamentar de oposição, visto V. Exª ser deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Eu vou ler aqui o parecer. Constitucionalidade com uma emenda, redefinindo o conceito de aproveitamento econômico. Sendo o aproveitamento econômico, emprego de qualquer forma jurídica, jurídicas típicas ou atípicas, com ou sem participação de parceiros públicos ou privados, que resulta em receita originária para o ente público, tais como a instituição, participação em fundo imobiliário, a concessão de uso, a permissão de uso, a cessão de uso, dentre outras formas previstas na legislação própria. Dando o parecer, então, pela Constitucionalidade com a emenda, e informando a V. Exª que fiz 20 emendas e estou me inscrevendo para discutir. Até a presente instante, temos 69 emendas. Já estão inscritos o deputado Eliomar, deputada Marta Rocha e deputado Luiz Paulo. Para emitir parecer pela Comissão de Legislação Condicional Cumprimentar e Códigos, deputado Alexandre Freitas. Acompanhe a CCJ, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeck. Deputado Valdeck. Deputada Célia Jordão. No mérito favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Deputado pela Comissão de Orçamento, Márcio Canella. Deputado Eliomar Coelho. Presidente, o meu parecer é contrário. Tem problema. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir o deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. que preside os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, servidores desta casa, aqueles que nos acompanham pela TV Alegre, redes sociais, e aqueles que nos assistem de casa. Inclusive, eu me inscrevi para discutir essa matéria porque eu acho que há equívocos na sua feitura ou no trabalho de fazê-la. Primeiro, eu pergunto quais os critérios que foram adotados para a escolha desses imóveis serem colocados à venda pelo Poder Executivo? Isso é uma primeira pergunta. Qual a destinação que é dada para cada um desses imóveis que eu acho deva ter como justificativa a venda? Vender para que? Aí fala daquilo que não... O interesse público. O que é interesse público? Qual é a definição exata disto daí? Se atende ou não atende o interesse público? E o que acontece é o seguinte. O próprio Estado, ele nos informa que existe cerca de 8 mil imóveis pertencendo ao Estado e que está por aí. Ao mesmo tempo, aí veja como é que são as coisas, ao mesmo tempo, a informação diz que isto pode ter havido algumas falhas nesta computação, mas com certeza 4 mil imóveis, quer dizer, vai para a metade. Então, o Estado tem conhecimento de que ele é proprietário de 4 mil imóveis e não se sabe qual a destinação definida de cada um deles. E vem agora aqui uma mensagem, 57 imóveis. Para quê? Com que finalidade? E destes 57 imóveis, nós fizemos um trabalho de pesquisa, identificamos que 22 deles estão localizados no centro do Rio de Janeiro. Mais precisamente, 20 deles, cerca de 500 metros da Praça Tiradentes. Ou seja, qual é o propósito verdadeiro dessa mensagem? Quer dizer, o que que ela realmente existe como justificativa para colocar? Tem imóvel aqui que eu vou reunir uns amigos para conseguir 5 milhões de reais e comprar o imóvel. Quer dizer, é um edifício, 5 milhões de reais, não é nem 5 milhões, 4 milhões e 900, sei o quê, quase 5 milhões. Então, eu vou querer... Ou seja, no fundo, no fundo, eu que conheço mais ou menos essa matéria, isto daqui atende única e exclusivamente à movimentação daquilo que nós chamamos setor imobiliário. Aqui é especulação. Aqui é especulação. Aquele fenômeno que os urbanistas geralmente costumam falar quando se trata de ordenamento urbano, que é gentrificação, a gentrificação está se dando aqui. A gentrificação não é apenas aquela que, às vezes, as pessoas acham que gentrificação é essa movimentação ou deslocamento de populações por conta de um novo modo de uso que se pretende dar a determinados imóveis numa determinada área da cidade. A gentrificação tem um viés econômico. Você investe exatamente onde dá mais renda para você. Então, são aquelas áreas geralmente infraestruturadas, cuja infraestruturação foi bancada pelo poder público, ou seja, por toda a população. Mas depois de infraestruturada, então vem o setor imobiliário, se instala, ganha rios de dinheiro, mas chega num determinado ponto onde não há o rendimento ou o rendimento que existe, não compensa mais continuar naquela área atuando como setor imobiliário. Então, muda-se, volta-se para o centro que está num processo de abandono, portanto, sem preservação, deteriorando-se os imóveis, significa que passam a ter um valor de venda bem menor do que corresponde, de fato, à realidade. E aí o que acontece? Volta-se o capital para investir no centro. e este centro vitalizado através de uma ressignificação do que que pretende fazer com aquele ou naquele território, qual a ação, e aí o que acontece? Vem-se exatamente uma proposta desse tipo apresentada no Legislativo. De maneira que essa proposta, ela deve ser rejeitada por esta Assembleia Legislativa. É uma proposta que não atende de forma alguma aquilo que seria desejo nosso. Os imóveis desocupados que existem no centro da cidade, por que não se daram a destinação para eles de caráter cultural. Nós sabemos que atividades, manifestações culturais, grupos e instituições estabelecidos e instalados no Estado e na cidade do Rio de Janeiro, necessitam de um espaço exatamente para a realização das suas atividades culturais. Esses imóveis desocupados, maltratados, abandonados quase, poderiam servir exatamente para uma ressignificação, mas que valorizasse a política pública da cultura colocada em prática pelo Estado do Rio de Janeiro. É isso que nós gostaríamos. A questão da habitação popular. Há exemplos noutros países onde, por exemplo, a incorporação imobiliária na sua produção é destinado para ela uma cota que tem que ser destinada daquilo que ela constrói exatamente para a habitação popular. Então, nós sabemos a quantidade hoje, a quantidade de pessoas que vivem nas ruas porque não tem um teto para ficar debaixo dele com suas famílias. Chama-se até população em situação de rua. Por que não se fazer um levantamento criterioso desta população em situação de rua e alguma destinação desses imóveis voltados para atender essa necessidade social básica e fundamental para garantir a humanização daqueles que vivem na cidade? Então, eu acho que para atender única e exclusivamente os anseios do setor imobiliário, da especulação imobiliária, da incorporação imobiliária, eu acho que isso daí não é de acordo com o que nós desejamos ou entendemos como interesse público. O interesse público é aquilo que tem como referência exatamente atender necessidades básicas da população com a destinação dos seus imóveis que estão desocupados ou sem uso, sem uso, e aí, é claro, dá uma destinação onde você pode ressignificar urbanisticamente determinadas áreas da cidade, principalmente o centro, com destinação de espaços onde você passa a ter uma vitalidade através das manifestações culturais que são criadas, que são desenvolvidas, colocadas em prática justamente numa situação melhor dos seus fazeres quando existe um local para realmente proporcionar as condições de existência. De maneira que eu sempre falo, este projeto é um projeto que deve ser visto por esta Assembleia exigir do Poder Executivo uma justificativa que nos convença da importância de se vender realmente esses imóveis que estão listados aqui. Eu tenho realmente, fiz um levantamento, mas vocês vejam o seguinte, aqui tem um imóvel que fica localizado no bairro onde eu moro, Botafogo. É um imóvel está avaliado aqui em 4 milhões e 900 mil. Isso é que eu disse. Quer dizer, eu vou reunir um grupo de amigos, ver se eu consigo reunir esses recursos, o volume de 4 milhões e 900 mil, para exatamente comprar, comprar esse imóvel. Porque eu conheço o imóvel, ele vale muito mais. Ainda há uma sub valorização desses imóveis que pertencem ao Estado e que pretende, através desse procedimento, passar para as mãos de terceiros, sem o compromisso real de você fazer a ocupação do espaço urbano de forma ordenada e que permite a todos que vivem na cidade do Rio de Janeiro poder usufruir daquilo que é seu como morador, como pessoa, cidadão, cidadã, exatamente, do Estado do Rio de Janeiro, cidadão, cidadã Fluminense. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Então, eu gostaria de solicitar dos meus paros, das deputadas, dos deputados, que prestassem um pouco atenção, visse, debulhassem pouco conteúdo desta matéria, para aí, então, dar aquele seu voto com consciência, que eu sei que, nisto acontecendo, o resultado será desfavorável à aprovação desta matéria. muito obrigado, senhor presidente. A próxima oradora, a próxima oradora, a deputada Marta Rocha, mas, de pronto, esse projeto não virá tão rápido a pauta, e nós vamos realizar uma audiência pública para discuti-lo. questão de ordem, deputado da enfermeira Regiane. Presidente, eu estou aqui com os servidores da Faietec que trouxeram uma demanda que diz respeito ao auxílio alimentação. Esses trabalhadores não têm aonde se alimentar só lá na Faietec de Quintino. e a gente está aí abrindo essa porta para conversar com Vossa Excelência que sempre foi o nosso presidente democrático que atende a todos, que escuta a todos e, com certeza, se puder ajudá-los, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai ajudar. Então, eles estão aqui dentro, o senhor sempre atende, presidente, se puder trazer aqui. Salvo engano, deputado Flávio, deputada, a enfermeira está fazendo uma questão de ordem em relação à alimentação dos servidores da Faietec. Eu tive o cuidado na sexta de pedir um projeto, mas me parece que Vossa Excelência não conseguiu o número para pedir a urgência. É isso? Foi isso que me informaram na quinta, enfermeira. Atendendo aí a sugestão de Vossa Excelência, a gente começou a colher assinaturas para colocar o projeto em urgência, não conseguimos as assinaturas na quinta, estamos colhendo agora, então quero até aproveitar, presidente, pedir para os deputados possam assinar a urgência para a gente colocar em pauta o mais rápido possível. Deputado da enfermeira, a informação é que pode ser outro projeto, de qualquer forma vamos trazer o projeto. Então eu pedi a eles só para tirar aquela fotinha aqui. Traz eles aqui, o negócio é resolver. Obrigado, obrigado. Ok. Deputada Marta, perdão, está bom? Sem problema. Bom, boa tarde a todas e todos, eu queria cumprimentar o nosso presidente que sempre nos diz que se não resolver em três minutos não resolverá, e se chegar a essa tribuna exatamente para comentar, para analisar e debater o projeto de lei complementar 62 de 2022 que estabelece condições e regras gerais aplicáveis aí à alienação onerosa dos bens imóveis de propriedade do Estado do Rio de Janeiro. E eu vejo aqui nesse momento o deputado Flávio Serafini e o deputado Valdeck que foram respectivamente o presidente e o relator da CPI do Rio Previdência e num determinado momento dos nossos debates deputado Valdeck a gente teve a oportunidade de examinar os contratos de locação dos bens imóveis e verificamos ali como esses contratos de locação eram generosos, como eles estavam abaixo do valor de mercado. Me parece que esse mesmo entendimento é feito agora nesse projeto de lei. E esse projeto de lei ele quer seguir a determinação da medida provisória 915 de 27 de dezembro de 2020 que resultou na lei federal que foi a lei federal 14.011 de 2020. E o que é mais perigoso no projeto de lei complementar encaminhado por mensagem do Poder Executivo? é que lá na Câmara dos Deputados com todas as imperfeições que trazia a mensagem do Executivo de alguma maneira esse projeto esse debate se deu e foi alterado e foi aperfeiçoado. O que não acontece neste projeto o Poder Executivo não teve nem o cuidado do deputado Eguiomar como bem colocado aqui por vossa excelência de fazer uma análise do debate que se travou no Congresso Nacional e como bem colocou já aqui o deputado Eguiomar Coelho o que se vê nesse projeto é um total desrespeito ao princípio basilar constitucional que é a preservação o respeito ao patrimônio público e ao interesse público. Isso aqui é abrir uma porta exatamente para a dispensa de licitação para a venda por ente privado e aí o que a gente tem e eu também tive deputado Eguiomar o cuidado de ver os imóveis que estão elencados no anexo desse projeto são imóveis deputada Lucinha de muito valor econômico e quando a gente verifica qual é o mecanismo de alienação desses imóveis entre outros absurdos a gente tem aqui descontos exagerados então se faz uma licitação se não se aparece interessado na aquisição imediatamente em segundo momento já se dá um desconto de 25% então o que vai acontecer todos os chamamentos para alienação serão desertos não haverá nenhum interessado porque o segundo passo qual é um desconto de 25% então na verdade o que a gente está vendo aqui sob o manto do regime de recuperação fiscal da calamidade financeira em que o Estado se encontra o que nós estamos vendo aqui é um retorno para de alguma maneira a venda de imóveis ou seja a desestatização no contexto dos governos neoliberais que surgiram pós constituição de 88 então nós sabemos que se de um lado o governo federal em 1999 disse que havia 13.677 imóveis funcionais pertencentos à União hoje a gente pode dizer que lá no governo federal 11.996 imóveis foram vendidos com preço muito abaixo do valor de mercado sendo portanto preços irrisórios em que nada contribuiu para levar para o governo federal e assim será no governo estadual que já fez questão de se ver livre do último ativo financeiro que foi a CEDAI e nada vai levar a melhoria no âmbito da receita para o governo do estado acho que há uma intenção declarada do governo estadual de se desfazer da maior parte da sua carteira imobiliária discutindo sobre o falso e falacioso argumento de que o estado precisa fazer isso porque senão o regime de recuperação fiscal não vai prosperar e o que nós estamos vendo é que o governo do estado está deixando para trás o seu papel protagonista na produção do espaço urbano numa construção coletiva vendo entre outras coisas como já bem colocado aqui imóveis que poderiam ser utilizados para o bem público para a cultura para acolhimento da população em situação vulnerável e aí apenas quero dizer que apresentei seis emendas e uma delas é suprimir o artigo oitavo porque não concordo com a possibilidade de contratação de pessoa natural ou de pessoa jurídica de direito privado permitir que um corretor decida solitariamente sobre o valor desse imóvel no mercado apresentei também uma emenda para modificar e permitindo que a realização dos procedimentos para a alienação possam ser feitas apenas por bancos públicos contratados e órgãos diretos da administração pública e que tenham de alguma maneira algum tipo de vínculo quando o tema for avaliação de imóveis e dos imóveis previstos nessa lei apresentei também uma emenda que permite que no caso da alienação a gente tenha sempre a homologação desse valor por uma autoridade competente através de um laudo de avaliação e não que isso seja feito de uma maneira abstrata pelo contrário que isso passa por um critério muito preciso no que se refere à avaliação no mercado desse imóvel e também uma emenda supressiva porque não concordo que o segundo chamamento ao certame quando o primeiro chamamento não tem interessados que se permita desde já um desconto de 25% do valor da avaliação e se houver necessidade desse desconto que esse desconto não ultrapasse o valor de 5% e por último a criação de uma modalidade em que se permita a realização da venda direta do bem público desde que possa ser intermediada por corretores mas observado aí os ditames constitucionais do interesse público da legalidade da transparência então essas são as nossas considerações e eu espero verdadeiramente presidente e a mim muito me agrada essa sua decisão de colocar uma audiência pública para que se possa dar luz a essa decisão infeliz do governo do estado de se ver livre dos imóveis ao invés de tentar fazer com que esses imóveis sejam colocados no mercado por um preço justo e ao me despedir eu queria fazer uma saudação muito especial ao nosso queridíssimo deputado Samuel Malafaia que faz aniversário hoje ele que é uma das referências desse parlamento sempre tão sensato sempre tão lúcido nos seus questionamentos e fazer a lembrança também aqui da morte de um grande brasileiro de um homem político de um negro que lutou contra o racismo e hoje na audiência que fizemos para entrega dos relatórios da CPI da intolerância religiosa fizemos questão de fazer um minuto de silêncio em homenagem a Milton Gonçalves muito obrigado próximo orador escrito em nome do deputado Luiz Paulo eu queria fazer uma homenagem a meu querido irmão meu amigo de fé meu irmão camarada aniversariante do dia Samuel Malafaia peço uma salva de palmas felicidades felicidades senhor presidente deputado André Siciliano na linha da deputada Marta Rocha senhor presidente como já o fiz no expediente inicial queria propor a vossa excelência um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do grande ator do grande diretor Milton eu quero a exemplo do que fizemos agora para o Samuel ao contrário de um minuto de silêncio era um minuto de palmas vamos lá Milton Gonçalves roje roja 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 Obrigado. Milton Gonçalves. Presente. Seu presidente, justa homenagem. Já tive o prazer de me manifestar sobre esse grande brasileiro no expediente inicial presidida pela deputada Célia Rocha. Queria agora, senhor presidente, depois de ouvir o extenso e correto discurso do deputado Eleomar Coelho e também, posteriormente, da nossa deputada Marta Rocha sobre o projeto de lei complementar 62 de 2022 do Poder Executivo que estabelece condições e regras gerais aplicáveis à alienação onerosa de bens imóveis do Estado do Rio de Janeiro. Eu produzi, deputado Eleomar Coelho, 20 emendas a esse projeto. Deputada Lucinha me subsidiou. Por via de consequência, li o projeto de forma detalhada. Queria chamar a atenção ao primeiro ponto. E vou fazer só três observações. Uma que o deputado Eleomar já aqui colocou. Diz o artigo 6º, na sua redação original. Artigo 6º. Faltou aqui, deputado Eleomar, econômico ou social ou até mesmo cultural. Por que nós não podemos avaliar, dentro de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, somente se o patrimônio deve ser alienado ou não, sob o ponto de vista econômico? Primeiro, o erro basilar. Tem que ter avaliação social, cultural, se é a melhor destinação. Então, na linha do discurso de Eleomar, essa é a questão do artigo 6º. Ainda, sobre a questão das avaliações, se o preço é justo ou não. Essa questão é citada em diversos artigos. E nos diversos artigos, eu fiz emenda, tanto no 8º quanto no 9º, como é que fala o artigo 9º, deputado Eleomar? O preço mínimo para as alienações oneradas será fixado, e aí vai. E aí eu afirmo e emendo, consoante laudo de avaliação a ser emitido pela Procuradoria Geral do Estado, PGE, devidamente assinado por profissional habilitado estatutário, que levará em conta o potencial construtivo do imóvel, consoante a legislação urbanística de uso do solo municipal e com base também no valor do mercado do imóvel. Porque, senão, as avaliações não são merecedoras de fé. E a avaliação é uma questão central na alienação de imóveis. E aí, deputado Eleomar, porque as emendas são muitas, eu vou me focar agora na questão central. Quem leu o anexo único que contém a relação dos imóveis, qual é o imóvel que vem no topo da listagem? Avenida Bartolomeu Mitre, 915, Leblon, Rio de Janeiro. E aí, fiz a emenda para suprimir esse imóvel. Por quê? Bartolomeu Mitre, 915, não é um simples endereço. É uma área enorme que confronta com a Lagoa Barra, ali na altura da Praça Sibélios, onde era o quartel do exército e, hoje, tem um quartel da polícia militar. Uma área que, se for edificada, vai dar um impacto ambiental na cidade imenso, quer seja sobre o ponto de vista do trânsito, quer seja sobre o ponto de vista de todas as outras interferências urbanas. Aquela área cabe fins públicos excepcionais, fins sociais excepcionais, e não uma mera alienação. E aí, deputado Elomar, o senhor foi vereador e é um entendedor do que é a legislação de uso do solo. Se naquela área imensa tiver escrito que ali só pode erigir habitações até dos pavimentos, vale X o imóvel. Se a lei de uso do solo disser que em centro de terreno, e terreno é enorme, não tem limite vertical, o preço do imóvel é quase o infinito. Ora, e eu pergunto, qual é a legislação do uso do solo municipal para esse imóvel? Que eu saiba, esse processo não foi concluído. Então, se eu vendo um imóvel com o uso de solo X e depois da manhã ele passa a ser Y, a maior, eu tirei a sorte grande e o bem público não pode ser objeto de sorte grande. Então, não se pode admitir que este imóvel possa ser o puxador de todos os outros. Se bem que não fiz uma análise minuciosa de todos os aqui contidos. mas o primeiro me chamou a atenção, por isso fiz questão absoluta já de suprimi-lo do anexo. Deputada Mônica pediu uma parte. Sim, deputado Luiz. Pois não. A excelência quer... Dá uma parte para a Mônica que pediu. Deputada Mônica. É, não sei, agora sim, obrigado. Não, é bem rápido e nós estamos nesse momento, deputado Luiz Paulo, discutindo, por exemplo, o plano diretor da cidade. Não há nenhum tipo de diálogo, inclusive com o ente municipal, com as instituições que fazem esse tipo de estudo, que tem esse levantamento. No momento de discussão de plano diretor, um projeto como esse, nesses termos que a vossa excelência apresenta, sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de censo, no mínimo. Vossa excelência tem toda a razão. É, inclusive, o poder executivo estadual desrespeitando os poderes executivo municipal e legislativo municipal, porque o plano diretor é uma atribuição dupla do executivo e do parlamento do Carioca. Assim posto, deputado Helió Marco Elio, deputado André tem razão. Deve ser feito pela comissão competente uma grande audiência pública sobre esse tema, mas jamais votarei favorável a essa matéria, sem conhecer isso a fundo e desde já, desde já, área da Bartolomeu Mitre, 915, no Leblon, QG, do Exército, Quartel do Exército, não QG, Quartel do Exército, hoje, Quartel da Polícia Militar. E também, uma questão fundiária, deputado Helió Mar, complexa, porque aquilo tem sucessão de título de propriedade. e o Poder Executivo, deputado Alucinha, pasme, na redação, quer que quem compre faça a regularização fundiária do imóvel, quando esta é a obrigação do Poder Executivo. Aqui está o imóvel, aqui está a escritura, porque, senão, na verdade, isso tem custo, e os custos vão ser descontados. Daqui a pouco, você fez uma venda que tem só um valor irrisório, porque se gastou o restante nesses processos de escritura, regularização, remembramento, desmembramento, etc., etc. Então, eu queria dar esse depoimento exatamente porque achei esse projeto absolutamente complexo, já está na casa aqui há alguns meses, e somente, corretamente, agora, veio a pauta. Já está com mais de 60 emendas, que é sinal que os senhores deputados e deputadas se debruçaram sobre a matéria para fazer um exame minutente do assunto. E a conclusão que estamos chegando é que uma matéria que poderá vir a ser rejeitada. Próximo orador a escrita é a nobre deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, mais uma vez, parabenizar a V. Exª pela orientação da realização de uma audiência pública para discutir os termos desse projeto de lei complementar de número 62 enviado pelo governo do Estado. eu fiz um pequeno à parte a fala do deputado Luiz Paulo, as falas que me antecederam trazem elementos muito importantes porque esse projeto de lei ele exige de nós muita responsabilidade. Nós temos nesse projeto temas muito sensíveis ligados a uma finalidade precípua do Estado que é garantir o seu patrimônio e, por outro lado, garantir a possibilidade e é isso que a gente vai defender nessa discussão de que haja um aprofundamento, por exemplo, na destinação dos imóveis públicos ociosos ou que estejam com desvios de finalidade para que sejam destinados também à habitação popular, a habitação de especial interesse social. Nós entendemos que o Estado e aqui foi dito pela deputada Marta Rocha teve irrigado seus cofres pela venda da CEDAI e nos assusta muito que o dinheiro da venda da CEDAI não chegue para os anseios desse Estado para cumprir com a execução das políticas públicas necessárias e que se faça uma verdadeira entrega dos nossos bens públicos. Para nós, um dos pontos mais dramáticos desse projeto de lei é o que prevê a venda dos imóveis ocupados. Por isso, me inscrevi para repudiar o absurdo que é esse projeto de lei complementar porque o patrimônio deve servir para atender ao interesse público, ele deve servir para políticas de habitação, culturais, para o desenvolvimento social e econômico. E eu quero frisar isso e talvez as falas em alguns pontos tenham uma recorrência, mas eu aprendi que a recorrência gera o fato. E o fato gerado é que é um absurdo essa proposição feita pelo executivo estadual, pelo governo do Estado. É inadmissível que o governo do Estado declare que não há interesse público, econômico e social na manutenção desses imóveis. Isso mostra que por parte do governo do Estado, para além de não estar atento às discussões da conjuntura, por exemplo, com a própria discussão do plano diretor, o diálogo com o ente municipal, os entes municipais aqui no Rio de Janeiro, especificamente, nesse momento em que a discussão do plano diretor vem se aprofundando e a gente sabe, deputado Eliomar, vossa excelência, que foi vereador durante muitos mandatos, sabe a importância da discussão e sabe a importância da construção do plano diretor para a vida da cidade, para a sociabilidade e o quanto isso é importante. E esse diálogo não existiu. Ou seja, é mais um atestado da falência desse governo, da incapacidade administrativa do governador Cláudio Castro em minimamente fazer um estudo estratégico. Mais uma vez, eu me repito, o governo do Estado até hoje não disse a que veio, não apresentou um plano robusto de retomada, de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. Se não fosse essa casa, eu penso que nós estaríamos numa situação muito dramática. Nesse sentido, o Rio de Janeiro, por exemplo, teve muitos avanços no processo de regularização fundiária de interesse social. Muitos sabem, aqui eu trabalhei em diversos programas de urbanização importantes na cidade do Rio de Janeiro e reurbanização. nós tivemos espaços importantes com o avanço, Parque Royal, a Quinta do Caju, muitos espaços na cidade que foram alvo da regularização fundiária de especial interesse social, com seus diplomas normativos, com seus institutos voltados para a guarda da moradia, ainda que em área pública. Nós temos muitos exemplos das ocupações feitas. Agora, na contramão disso, nós temos esse PLC que vai possibilitar que o Estado venha a ser eximida a sua responsabilidade precípua, ou seja, e ainda coloca no processo de desocupação a possibilidade de quem adquira esses imóveis faça essa desocupação. Imagino eu em que termos, deputada Dani Monteiro, essas desocupações serão realizadas. Nós já imaginamos, olhando o modo operando desse governo, como isso vai proceder. Além de autorizar a venda direta após duas licitações desertas. Quer dizer, abre uma possibilidade de um verdadeiro saudão, de uma entrega, de um vale-tudo dos imóveis públicos a preços desvantajosos, ou seja, não tem nenhuma vantagem para o erário público, não há vantagem para a população fluminense, não há vantagem nenhuma para isso. Vossa Excelência deseja fazer uma parte? Vou fazer aqui, deputada Mônica, porque suas palavras aqui foram me estimulando a também participar desse debate que já estava bem contemplada com o deputado Eliomar, com o deputado Luiz Paulo, mas quando Vossa Excelência falou sobre os endereços que constam ocupações, essencialmente ocupações de moradia, me instigou, porque a nossa Comissão de Direitos Humanos aqui da casa atende uma ocupação ali na Carioca que não é de moradia, mas é de uma garantia de um direito social inalienável, que é o direito das mulheres num Estado como o nosso, que é uma rede de DEAN insuficientes, que o abrigamento para mulheres vítimas de violência é apenas um no Estado extremamente precarizado, que se ANS e NUANS não têm condições de trabalho, o movimento Olga Benário, que é um movimento de mulheres, ocupou um antigo imóvel dali, uma casa de música que há muitas décadas está fechado e transformou numa casa de acolhimento e defesa dos direitos das mulheres, ou seja, também há ali uma ocupação de uma garantia de um direito que tem sido extirpado das nossas mulheres. E, por fim, deputada, só queria aproveitar a vossa excelência também saudar aqui a nossa galeria e, se depois puder, ir lá em cima também visitar a turma de direito da Estácio, de Alcântara, São Gonçalo, fazendo a visita cidadã da nossa Comissão de Direitos Humanos, garantindo a participação do povo na Casa do Povo. Muito bom, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, muito bem lembrada aí pela deputada Dani Monteiro, porque, por exemplo, nós tivemos nessa casa uma CPI do feminicídio e nós sabemos o quanto as mulheres desse Estado carecem, por exemplo, de casas de passagem onde elas podem estar com seus filhos. serem acolhidas seãs, nuãs, deãs, decrades. Nós carecemos de equipamentos públicos, principalmente de acolhimento, de abrigamento para mulheres vítimas de violência doméstica. Eu fico realmente muito assustada quando eu percebo que os nossos governantes demonstram uma... Eu não vou dizer... Eu ia falar em capacidade, mas eu vou usar em sensibilidade, porque eu acredito que tem muitos funcionários públicos que poderiam, de carreira, técnicos, que poderiam ser consultados no âmbito da máquina estatal. são aqui na cidade do Rio de Janeiro, aliás, no Estado do Rio de Janeiro, quase 20 mil pessoas que não possuem moradia. Entre 2013 e 2016 houve um aumento de 150% no número de pessoas sem habitação, isso dados do Ministério de Desenvolvimento Social, dados de 2016. só aqui na região metropolitana há um déficit de 340 mil moradias em condições adequadas. 30% da renda de mais de 296 mil famílias se destina a pagar aluguel. Eu estava falando ali com a deputada Lucinha. O que o povo precisa é de moradia popular. As pessoas querem pagar, deputada Lucinha. A deputada Lucinha vai falar, ela sabe. as pessoas elas querem pagar, as pessoas não querem deixar de pagar, não. A gente tem famílias inteiras na rua. Então, isso mostra a incapacidade, a insensibilidade, o distanciamento dos nossos gestores públicos da realidade conjuntural de um Estado como o nosso. Porque são 20 milhões da entrega da CEDAI. Se esse dinheiro ainda não chega, entregar 57 imóveis públicos que poderiam ser reorganizados, a gente tem imóveis do poder público, imóveis do Estado em que se paga aluguel, poderia haver o remanejamento, por exemplo, para esses imóveis. Ou seja, nós temos, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, 877 imóveis vazios ou inutilizados apenas no centro da cidade. O deputado Eleomar acabou de falar, grande par, 22 imóveis, estão nesse circuito do centro da cidade, onde a vida acontece, onde se precisa fomentar a economia, a cultura, a presença de pessoas para diminuir o impacto da criminalidade, na violência contra as mulheres. Você traz pessoas, você gera circulação, você faz circular capital, você povoa. E, para finalizar, o PLC é tão absurdo que ele admite a venda dos imóveis num valor 25% menor. Acho que foi o deputado Eleomar que disse aqui, há uma subvaloração dos imóveis, 25% menor do que o avaliado. O Estado se desresponsabiliza do dever de proteção social, ele incumbe o comprador de fazer desocupação, de negociar. Enfim, seguimos nesse Estado com uma luta em glória por moradia, há muitas famílias na rua, as famílias brasileiras estão cada vez mais endividadas, famílias inteiras morando na rua, querendo até pagar um aluguel que seja justo, que possa caber no seu orçamento já tão difícil. Que a gente tenha um projeto de lei, que essa discussão no âmbito da audiência pública traga para nós um projeto que garanta a defesa da destinação própria com a sua função precípua para equipamentos de fomento à cultura, a qualificação profissional. Nós lutamos aqui para que, por exemplo, eu vi imóveis na rua do Lavradio, onde acontece historicamente uma feira importante, cultural, enfim, um espaço de circulação tão caro para a população da cidade do Rio de Janeiro. Se fizesse ali, por exemplo, um centro de referência para a economia solidária, para a economia criativa, para negócios de impacto social, ou seja, há um distanciamento por parte do executivo desse Estado da realidade, das necessidades. Eu não sei, eu fico entre a irresponsabilidade, a insensibilidade e a incapacidade mesmo, porque com 20 milhões ainda querendo vender 57 imóveis patrimônio, é um desserviço. Que a gente garanta moradia adequada, que a gente garanta equipamentos de cultura funcionando, que a gente garanta o patrimônio público sob os auspícios da população fluminense e de quem mais precisa dele. Obrigada, presidente. Presidente, assim que V. Exª puder... Por favor, deputada Célia Jordão. Presidente, eu gostaria, na questão de ordem, solicitar a V. Exª a gentileza de inserir na pauta um projeto de lei que é de nossa autoria, que fala a respeito do sistema de alarme de desastres, que é muito fundamental, justamente por toda essa questão de chuvas, alagamentos e desastres que a gente vê acontecer, não só dentro do estado do Rio de Janeiro, como agora recentemente, no estado de Pernambuco, e é de fundamental importância para a população. Se a V. Exª já tiver a urgência deferida, eu... Já tem requerimento de urgência deferida, presidente. Flávio conseguiu a urgência? PL 58 anos. Atenção à assessoria da janela. Fazer uma sessão extraordinária na próxima quinta, República, com a urgência da deputada Célia e deputado Flávio. Próximo orador, escrita a deputada Lucinha. Presidente André Siliano, deputados e deputadas, eu me inscrevi para falar acerca desse projeto de lei, mensagem do Executivo, projeto de lei complementar a meia-dôs de 2022, de autoria do Poder Executivo, que estabelece condições e regras gerais aplicáveis à alienação onerosa de bens imóveis do estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Estava conversando com o deputado Luiz Paulo, estávamos recordando que há alguns tempos atrás, vamos dizer aí, há uns três, quatro anos atrás, deputado Leão Marqueiro, nós observamos que o governo do estado gentilmente cedeu uma área imensa a 300 metros da Dutra para Land Rover. Para Land Rover, eu construí lá uma indústria, uma fábrica de automóveis, de graça, 0,800. Além disso, teve também a fábrica da Nissan, lá em Resende, também foi doação, 0,800. O governo não satisfeito, agora coloca todo o patrimônio que o estado tem, que pode ser no futuro utilizado até para o pagamento da dívida ou para o pagamento do funcionalismo público, caso o estado quebre, ele quer alienar todos os imóveis, quer vender todos eles, deputado Leão Marqueiro, sem saber o valor do poder construtivo de cada área. Uma coisa, deputado Luiz Paulo, é você comprar uma área que é, que você tenha 500 metros quadrados ou 5 mil metros quadrados de área, que você vai construir um pavimento. Outra coisa, você tem o poder construtivo, deputado Leão Marqueiro, dado por a lei, você pode construir 5, 6 andares. Então, o governo do estado não tem necessidade nenhuma num momento como esse, conseguiu vender a CEDAI há pouco tempo, botou não sei quantos milhões no bolso, em caixa, já está beneficiando todos os municípios principalmente os seus parceiros que façam o que ele quiser, desde que atendam a população. Agora, esse projeto não atende a população. Acho importante ter essa audiência pública que a gente possa botar luz em toda essa questão que está sendo apresentada, que eu já me coloco contra, totalmente, radicalmente contra a venda desses imóveis. Porque tem imóveis aqui que nós sabemos que o poder construtivo vai elevar o valor a maior. E sabemos também, deputado Luiz Paulo, que é sobre a responsabilidade do proprietário. Você comprou a área. Ora, a área tem problema, tem que desmembrar. Você tem uma área de 5 mil metros quadrados, tem que desmembrar essa área toda, tem que legalizar. Aí vai diminuir o valor, diminui o valor, na hora H, esse valor sai por quanto? Qual o valor? Muito pouco, deputado Valdeck. Isso é uma benécia que está sendo feita. Na verdade, é uma benécia. Final de governo não precisa ser assim. Quer fazer alienação de imóvel, quer vender imóvel, faz o início do governo. Parece que precisa ter caixa para poder pagar o funcionalismo, poder melhorar a questão da saúde, investir em infraestrutura. Aí é válido. Mas no final, voltando 4 meses para acabar o governo, apresentar um projeto como esse aqui, que no meu entendimento não tem razão de ser. E estava conversando o deputado Luiz Paulo. E quando se tratar de uma gleba que seja irregular, que tenha dois proprietários, que tenha disputa judicial, deputado Valdeck, como é que vai ficar? Vai ficar durante dois, três anos a briga na justiça e o valor do imóvel já foi negociado através do leilão. Sem contar que chega a ser uma coisa assim irônica. Se não aparecer ninguém na licitação, tem 25% de desconto. Olha que maravilha, deputado. Olha que benesse. Por que não se investe em área de habitação popular? Nós queremos que investisse, sim, na área da cidade, do Rio de Janeiro, em área de infraestrutura, de habitação popular para dar dignidade ao povo, para o povo não precisar sair mais lá dos rincões, das distâncias da Baixada Fluminense e da Zona Oeste para morar mais perto do seu trabalho. Mas isso não acontece. Então, eles não estão preocupados aqui, deputado Elmar Coelho. em nenhum momento não estão preocupados com a questão da legalização dessas áreas, não estão preocupados com o enfrentamento do baixo, da baixa quantidade de habitação popular no centro da cidade. A preocupação deles é em outros interesses que não nossos. Cederam para a Nissan. Será que o pessoal esqueceu, os deputados que na época, na época, votaram favorável, que foi cedido para a Nissan imóvel lá em Rezende, depois foi cedido para o Land Rover, imóvel lá em Itatia, 0,800, deputado da Sérgio Jordão. 0,800. Qual é o empresário que não deseja isso? Qual foi o retorno que teve para aquela região? Nós já fizemos requerimento de formação, não veio resposta, deputado Valdeck. Qual foi o impacto que serviu positivamente para aquela região, um empreendimento como aquele? Que foi doado à área. Então, quando se trata de uma matéria como essa, muito me assusta ser discutida com a velocidade que pretendem, faltando quatro meses para o governo acabar. E quando eu falo para o governo acabar, porque falta quatro meses. Ano que vem, se o governo quiser discutir essa questão desses imóveis, fazer uma discussão mais ampla em que a população, não só a população possa participar, mas que os deputados possam ter conhecimento do fato em si, quais são esses terrenos, que é muito vago. Vou dar um exemplo aqui. Coloca aqui um imóvel, eu não sou morador aqui da Zona Sul, mas coloca um imóvel aqui, Rua Real, Grandeza, 345 Lote 2, Botafogo. Qual é a metragem dessa área? Eu não sei qual é a metragem dessa área, coloca um outro aqui. Vou citar aqui um outro exemplo aqui. Avenida, não sei o que, Dantas, 48, Jacarepaguá. Quanto é que é o valor desse imóvel? Nós também não temos conhecimento. aí tem aqui, Recreio dos Bandeirantes, Niterói, Botafogo, Jardim Botânico. Isso aqui, no meu entendimento, é um cheque em branco para os deputados nessa casa no final de legislatura. Então, temos que ter essa audiência pública, colocar todas as questões as claras, ver o método quadrado de acordo com a planta de valores e se esses imóveis vão ter aquela benécia que nós sabemos que existe de que o proprietário vai legalizar a área toda e, com isso, ele vai bater no valor do imóvel. Isso é uma coisa, assim, irrisória. Só isso que eu queria acrescentar. Deputada Lucinha, aproveitar, pedir que, V. Exª, deputado Carlos Mink, deputado Valdeque, Flávio Serafini, para que a gente possa fazer aquela comissão para visitar Térnion. Ok? Veja se combina nos próximos 15 dias. Ok? Deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, deputados, deputadas, vem à tribuna para debater o projeto de lei complementar 62 de 2022, que estabelece regras para a venda dos imóveis públicos estaduais, com possibilidade de desconto de até 25% no valor das avaliações. Embora a justificativa para esse saldão de imóveis seja um potencial aumento das receitas, a proposta apresentada não tem qualquer previsão de arrecadação financeira. Esse é um problema. o governo do Estado encaminha para cá uma proposta de venda de diversos imóveis justificando a possibilidade de arrecadação financeira e não diz qual é a previsão de arrecadar. Isso é muito ruim, porque a gente está num período onde o governo ainda está contando com receitas extraordinárias oriundas da venda da SEDAI. Temos um Estado que está em regime de recuperação fiscal e que nos próximos anos vai ter ainda a necessidade de arrecadar, de investir para conseguir sair da crise econômica que está. O governo manda um projeto para cá dizendo que o objetivo é arrecadar, mas não tem sequer uma estimativa. Isso é muito ruim e já é a primeira questão, a primeira dúvida que o projeto nos suscita. Além disso, o governo não destaca a avaliação que ele faz de cada imóvel. Muitos imóveis estão localizados no centro da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui uma manifestação de comerciantes aqui do centro que estão querendo debater propostas para reativar a economia no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu estive nos últimos meses algumas vezes com o deputado Maxi Lemos que foi secretário de infraestrutura do Estado onde está inclusive a pasta da habitação para tratar de políticas habitacionais. E a resposta que o deputado nos dava e dava para os movimentos da luta pela moradia é que o governo tinha dinheiro para investir em habitação. Que o problema era o terreno onde investir e aí de repente eu vejo o governo mandar uma mensagem para essa casa que boa parte dos imóveis que ele tem no centro da cidade vão estar sendo vendidos sem nenhuma justificativa individualizada de para onde vai cada um desses imóveis. Mas tem mais problema. A gente, por exemplo, sabe que a Secretaria de Educação de Saúde acabou de publicar uma portaria para alugar um imóvel aqui no centro da cidade pelo valor de 75 milhões de reais. Um aluguel de cinco anos 75 milhões de reais. 75 milhões de reais? Não é possível que o governo não possa pegar um desses imóveis que ele está liquidando e fazer um retrofit que vai ficar melhor do que o alerjão, vai ficar melhor do que esse prédio aqui. Não é possível. Peraí, melhor não. Por favor. Quase tão bom quanto. Vai ficar quase tão bom quanto o prédio da Lerj. Aí realmente é uma situação... Perdão, Flávio, mas duvido que o retrofit, Vossa Excelência, se não sabia, vai saber agora, permite até 50% de aditivo no preço. O nosso retrofit teve 5,76% de aditivo. Só para Vossa Excelência ter essa informação. Justamente, Presidente, eu tinha essa informação, eu não sei se esse governo seria capaz de fazer uma obra dessa monta sem fazer aditivos no preço. Mas a gente sempre cobra e espera que o governo faça o melhor. Então não é possível que com tantos imóveis desse tipo, aqui no centro que o governo está querendo alienar, ele não possa pegar um e reformar para transformar na futura Secretaria de Saúde. Ele tem que queimar 75 milhões em aluguel e ao mesmo tempo quer queimar todo esse estoque de imóveis. Obviamente, parece, mais uma vez, que o governo não está apresentando planejamento. Mas eu quero ir além. Um dos imóveis que o governo está querendo vender, na verdade, o primeiro, o deputado Luiz Paulo já fez referência a esse imóvel, ele é um imóvel conhecido nas transações imobiliárias envolvendo o governo aqui no estado do Rio de Janeiro. Porque esse imóvel, há um tempo atrás, ele foi transferido para o Rio Previdência numa negociação que na época envolvia 100 milhões de reais. Há mais de 10 anos atrás. Depois deu um embrólio. É um imóvel que tem uma particularidade que hoje em dia ele tem um potencial construtivo muito limitado por conta da legislação urbanística. Essa negociação envolvendo o Rio Previdência foi uma negociação cheia de problemas que acabou que foi desfeita. A negociação foi desfeita. Mas, o que eu chamo a atenção? Nesse momento, a cidade do Rio de Janeiro está debatendo a lei de ocupação e uso do solo e o plano diretor. É possível que daqui a alguns meses aquele imóvel tenha uma mudança de gabarito que faça com que ele passe a valer bilhões de reais. Bilhões! É um imóvel enorme numa das áreas mais caras do Rio de Janeiro que, a depender dos parâmetros urbanísticos, o preço pode ser bilionário. mas, por outro lado, pode ser que haja uma opção urbanística, ambiental, de não se construir naquele prédio, naquele imóvel. E aí é importante que aquele imóvel público tenha uma destinação enquanto uma área pública de lazer. O governo manda para cá essa lista com dezenas de imóveis sem destrinchar, sem aprofundar nenhuma dessas questões. E esse imóvel que é o primeiro da lista, provavelmente o mais valioso, que está localizado no Leblon, ele nos chama logo a atenção disso. Eu estou citando aqui dois negócios, um milionário e o outro com potencial de ser bilionário, diretamente afetados por essa lei, que o governo não está destrinchando nada, não está esclarecendo nada para os deputados. Isso é muito grave. Por fim, eu quero concluir o seguinte, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no seu artigo 233, é muito clara quando ela fala que as terras públicas têm que cumprir uma função social. E essa função social tem que ser prioritariamente voltada para a moradia. Então, a nossa posição é de que nós somos contra saudão de imóveis sem que haja um programa, um projeto de habitação de interesse social aqui no Estado do Rio de Janeiro, onde haja claramente um balanço discriminando quais imóveis públicos podem ser usados para moradia, quais imóveis públicos podem ser destinados para habitação de interesse social. No mundo inteiro, a gente tem visto experiências de cidades que têm revertido a decadência das suas regiões centrais com políticas de moradia, com políticas de habitação de interesse social, para que os centros da cidade tenham funcionamento para além do horário comercial. Tenham pessoas que moram ali, que circulam, que consomem, inclusive nos finais de semana. Agora, o caminho que o governo do Estado está apresentando é o caminho da falta de planejamento, é o caminho da falta da preocupação com a habitação de interesse social, é o caminho do aluguel de um imóvel por 75 milhões de reais, enquanto faz um saldão sem ter sequer previsão de arrecadação. A gente fez mais de 15 emendas a esse projeto e entende que ele não pode ser aprovado sem uma discussão aprofundada para, pelo menos, o governo mitigar uma parte dessas questões que estão sendo debatidas aqui. Não dá para um imóvel que pode ter um valor de face de mais de um bilhão de reais ser negociado no meio de uma mudança nos parâmetros dos urbanísticos da cidade sem que haja um detalhamento para essa casa do que está sendo feito. A gente pode parecer bobo, mas a gente não é bobo não e não vai permitir que isso seja feito com patrimônio público que pode ter grande relevância social com a habitação de interesse social e com outras finalidades relevantes. Próximo orador, escrito em nome do deputado Alexandre Freitas. Antes, porém, em questão de ordem, deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Na semana passada, a assessoria do deputado Dionísio Lins pediu que eu retirasse um projeto meu de pauta que trata dos bugueiros para resolvermos uma similaridade de um projeto que eles também tinham. Mas foi visto e estudado que os projetos de nada são parecidos. Então, eu queria pedir o senhor para incluir novamente no expediente final porque já tem a quantidade de assinaturas para ser tratado com urgência. Eu vou... Deputado Márcio, é o tema que eu acabei de falar com a vossa excelência. Eu entendi que são coisas distintas. Mas a vossa excelência vai reunir amanhã a Comissão de Constituição e Justiça. Por favor, remete ao deputado Márcio e aí amanhã a vossa excelência me traz o resultado e na próxima terça-feira estará em pauta. Por favor, Alexandre. Obrigado, presidente. A verdade é que o Estado fornece para a população mal e porcamente um serviço de saúde, segurança e educação. E, obviamente, que na gestão de imóveis não seria diferente. Eu confesso que eu não consegui entender muito bem qual que é o posicionamento do PSOL, se ele é a favor da venda ou se não é. Se for a favor da venda e a gente discutir alguns pormenores, como, por exemplo, o equívoco que seria na área do Batalhão do Leblon você criar uma área de convivência, sendo que o Leblon tem a Lagoa Rodrigo de Freitas ao lado, não faz o menor sentido criar um parque ou uma área de convivência naquela área. Ela tem que ser, sim, explorada pela iniciativa privada, gerando emprego, gerando renda, como a própria deputada Lucinha disse, que quando o Estado doou para empresas, obviamente que elas se instalaram e gerou riqueza aonde não havia nada. Então, se a gente for debater qual a destinação social dos imóveis públicos, que deve ser com base naquilo que a iniciativa privada é mais competente do que o Estado em identificar, que é na geração de valor, coisa que o Estado não tem essa capacidade. a última vez que a gente viu o Estado valorando alguma coisa, que foi durante o leilão da CEDAI, a iniciativa privada resolveu pagar 100% a mais do que o Estado esperava arrecadar. Então, vamos colocar a leilão, se por acaso tiver um subpreço, a iniciativa privada vai ver uma excelente oportunidade e vai batalhar até chegar a um preço que seja justo de fato. Porque não adianta a gente querer fazer ilações de quanto que vale alguma coisa, porque a gente sabe que o preço ele é definido no momento da compra. A gente pode fazer uma análise ali, às vezes até um tanto quanto fantasiosas, mas no final das contas quem manda no preço é a oferta e a demanda. Se o Estado pedir muito, ninguém vai se interessar. Se o Estado pedir pouco, muita gente vai querer comprar aquilo que ele está oferecendo. Então, se o pessoal estiver disposto a debater a venda e discutir os pormenores, ok, acho ótimo, muito válido algumas colocações. Agora, não dá para achar que o Estado vai dar a melhor destinação aos seus imóveis, porque, como o próprio deputado Flávio Serafini disse, o centro do Rio está inteiramente abandonado e boa parte desse abandono tem a ver com a quantidade absurda de imóveis públicos que nós temos. E o Estado tem uma coisa curiosa. Quando a gente, na CPI do Rio Previdência, foi avaliar a carteira de imóveis, que, na minha opinião, é uma aberração, porque não representa absolutamente nada dentro do custeio previdenciário, a gente descobriu que o imóvel do Estado que mais vale no seu aluguel é onde fica a Secretaria de Fazenda. Então, o Estado paga para si próprio o aluguel mais valioso que existe nesses bens públicos. Então, que se venda tudo. Obrigado, presidente. Próximo orador, deputado Valdeck Carneiro. Deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados, também quero participar deste debate sobre o projeto de lei complementar 62 de 2022, pelo qual o governo do Estado pretende vender imóveis que pertencem ao patrimônio do Estado, inclusive, admitindo a possibilidade de fazê-lo com valores 25% inferiores aos valores fixados originalmente. Trata-se de um feirão imobiliário pré-eleitoral promovido pelo governador Cláudio Castro e, nesse sentido, alguns aspectos precisam ser retomados aqui, Lucinha. Inclusive, vou dialogar com vários elementos já trazidos ao debate por deputados e deputadas que me antecederam nesta tribuna. E, Luiz Paulo, queria começar com V. Exª, porque aquele papo que nós fizemos, que foi ao ar ontem, no podcast, ajuda muito a entender esse tipo de coisa. Nós estamos aqui nas galerias com a presença de comerciantes do Centro do Rio. o Centro do Rio vive um processo temerário de esvaziamento e não dá para me convencer de que a razão disso é a presença no Centro do Rio de imóveis estaduais. Isso é de uma superficialidade. Na verdade, nós estamos enfrentando um quadro crítico na economia do Estado há muitos anos. A pandemia em escala nacional trouxe a balos importantes para a economia brasileira, mas o Rio de Janeiro enfrenta um quadro crítico há muitos anos. O endividamento do Estado hoje bate na casa de R$ 184 bilhões ao tamanho da dívida pública do Estado. O regime de recuperação fiscal, deputado Luiz Paulo, o governo do Estado está ainda entre um e outro, saiu do primeiro, está em processo de entrada no segundo, com ainda questões a serem resolvidas com o Ministério da Economia. E, mais do que isso, Flávio, não há nenhum esforço de planejamento da agenda do desenvolvimento econômico social do Rio de Janeiro. Nenhum esforço. Aliás, para dizer que não há nenhum, há um esforço feito aqui por esta casa. Há, nesse momento, um esforço de elaboração por parte da assessoria fiscal da Assembleia em diálogo com especialistas da área do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, da chamada matriz insumo-produto, que é o elemento, que é um fator fundamental para a formulação desse projeto. Então, o governador governa com base nesses projetos soltos. E, como o diabo mora no detalhe, é preciso entender o que significa um projeto como esse para o qual o governador pede regime de urgência, regime de urgência, sem definir com clareza quais são os critérios de interesse econômico, social, cultural, ambiental, que podem interferir, podem interferir nos processos de comercialização desses imóveis, sem levar em conta que este Estado acumula um déficit habitacional que gira em torno de 500 mil moradias, deputado Eleonar Coelho, meio milhão de moradias é o tamanho estimado do déficit habitacional no Rio de Janeiro. Então, é preciso entender o que é possível fazer com esses imóveis, qual é a política pública de longo prazo que sustenta esse tipo de iniciativa, qual é o órgão colegiado que vai definir os critérios para comercialização desses imóveis. Nada disso fica claro. O pretexto de linkar esta iniciativa com o regime de recuperação fiscal não se sustenta, isso não faz parte do debate, deputado Carlos Mink, do regime de recuperação, não faz parte do debate, não há estimativa sequer de quanto o Estado pretende arrecadar com essas vendas, já que um outro argumento é para que isso produza receita. Então, realmente, aqui a gente está diante de um projeto complexo, mas ao mesmo tempo de tramitação improvisada por iniciativa do governo do Estado, que de uma hora para outra quer fazer um feirão de imóveis na zona sul do Rio, no centro da cidade, e, a meu ver, favorecendo parcerias, favorecendo interesses que não são públicos, mas são privados. Mais importante seria se o Estado do Rio de Janeiro e a administração pública estadual tivesse a preocupação, deputado Noel de Carvalho, de discutir com a sociedade um projeto de desenvolvimento, endividados do jeito que nós estamos e sob um regime de repressão fiscal, que regime de recuperação fiscal não tem nada a ver com desenvolvimento. A gente não vai sair desse buraco, a não ser que comecemos a vender todos os nossos ativos para fazer receita. Não tem, não gera receitas novas através de um processo de diversificação da economia, de fomento aos atores econômicos que geram trabalho, geram renda, nós vamos depender da venda de ativos ou vamos depender da economia do petróleo, que oscila segundo variáveis que não estão sob nosso controle. variam segundo critérios, segundo uma lógica da precificação internacional de commodities. Então, é disso que estamos tratando e o Rio de Janeiro não sai desse ciclo, não sai dessa lógica. Então, eu quero dizer que é um projeto que causa perplexidade. Eu queria pedir ao deputado André Siciliano se a gente poderia ter um prazo adicional até a próxima quinta-feira desta semana para apresentar emendas a esse projeto. que a vossa excelência pudesse conceder essa possibilidade dada a complexidade do projeto sem prejuízo da audiência que a vossa excelência já assinalou. É preciso tratar com cuidado o interesse público, sobretudo o interesse relacionado ao patrimônio público do povo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Era a intervenção que eu queria fazer, André. Se a vossa excelência pudesse ampliar o prazo até quinta-feira, eu agradeceria. A presidência defere pedir a vossa excelência até as 17 horas de quinta. questão de ordem. Então, estou recebendo aqui uma fotografia do nosso amigo querido Bebeto com o Maracanã. Aí, vamos ver. Estava caída no... Raul. Então, a fotografia aí, olha. Está com a deputada Dani Monteiro. Próximo orador, inscrito, a deputada enfermeira Rejane. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Márcio Gualberto. Eu, deputado Marcelo Dino, gostaríamos de recorrer à vossa excelência para que fosse viabilizado uma audiência pública onde nós trataremos da questão dos excluídos de todas as forças de segurança de nosso Estado. Nós trataremos da escala da polícia militar, da revisão dos casos reformados por cotas com mudança de SID e também para tratarmos da prisão administrativa desses mesmos policiais, senhor presidente. O direito é deferido. Pode, presidente. Já terminou aí? Em relação, Roberto, o pedido de vossa excelência, já havia pedido o deputado Marcelo Dino para fazer um específico do nosso projeto. E aí, só que eu estou achando que tem que ser mais de uma audiência. Então, que nós pudéssemos na próxima semana realizar duas audiências em relação a esses temas. Se vossa excelência achar por bem, pode ter uma terceira audiência, mas em relação aos temas que vossa excelência trouxe a mim. Estão autorizados. Já está até assinado. Atila Nunes na parada. Deputado, obrigado, senhor presidente. Presidente, está aqui debatendo sobre o projeto de lei complementar 62 do Poder Executivo. Em relação à questão que prevê a autorização dessa casa para a alienação desses imóveis. São imóveis que, obviamente, pertencem ao Estado e que o governador quer vender. A gente já viu aqui diversos debates, vários deputados que nos antecederam e eu queria primeiro botar a minha posição em relação a isso. Eu acho que o governo ele é eleito para gerir a administração pública do Estado. Mas nós não podemos dar um cheque em branco para o governo querer fazer o que quiser no Estado do Rio de Janeiro. Nós já vimos que o que foi votado aqui pela base do governo da venda da CEDAI, hoje. Hoje a gente não tem controle, a gente vê o dinheiro ser utilizado com o intuito eleitoreiro e a gente precisa ficar de olho. Aqui já se discutiu inclusive vender esses prédios que são públicos e entregá-los para a iniciativa privada. não, senhor, não, senhor. A gente tem que entender com muita clareza o que é o dinheiro público, o que é o dinheiro dos impostos. A gente não pode pegar o dinheiro que é público e entregar para o empresário. acho que é tanta loucura aqui dentro, sabe, que as pessoas acham que o dinheiro público pode ser feito qualquer coisa, as pessoas podem usar desse dinheiro que ele fique à disposição e não é isso. A gente tem que ter muito controle, muito zelo da coisa pública. Tem deputado que chega aqui e quer botar o dinheiro no bolso, só se for, porque defende os empresários e a gente já viu tantos empresários usando o dinheiro público para a corrupção, como foi visto com os hospitais de campanha. A saúde privatizada com os empresários na área da saúde fazendo gestão e que é um desastre total. Mas voltando aqui na alienação desses imóveis, a gente não pode dar outro cheque em branco para o governo em que pese esses imóveis merecerem um trato no estado do Rio de Janeiro, a gente precisa usar lupa para saber o que o governo quer fazer com esses prédios. o que a gente não pode é deixar à vontade para fazer novamente o que está sendo feito com o dinheiro da CEDAI, que são 22 bilhões e a gente não sabe o que está sendo feito. A gente vê uma obrinha aqui, uma obrinha ali e isso não é projeto estruturante no estado do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos ter claro, até porque o governo agora resolveu mexer nos prédios. Eu já vim aqui buscar a tribuna para a gente falar do prédio que está sendo alugado para a Secretaria de Saúde. Se o Parlamento não estivesse em cima, esse valor de 1 milhão e 200 mil reais estava em mais de 2 milhões. Então, como é que se apresenta um prédio para alugar em mais de 2 milhões para alugar, para abrigar a Secretaria de Saúde do Estado e, de repente, ele vira 1 milhão e 200 mil, deputado. É, para a gente ficar de olho, não é? Então, está sendo feito aqui um leilão de imóveis que está sendo colocado para a venda e a gente precisa estar de olho nesse processo. Por isso, eu acho que não adianta somente a gente vir aqui e discursar. Eu acho que a Casa tem que fazer uma audiência pública, tem que trazer, tem um fórum, não tem o deputado Valdeck, aquele fórum que debate o Rio de Janeiro, eu esqueci agora, é, oi? O fórum de desenvolvimento do Rio de Janeiro, eu acho que esse fórum pode buscar uma audiência pública para que a gente possa debater essa questão, mas também colocando nesse processo as universidades, quem debate a mobilidade, a questão da, do, a questão de casa, de venda de imóveis, a universidade como um todo para estar debatendo junto conosco essa questão. Esses imóveis, né, nós não podemos vender sem uma avaliação, sem saber qual é o valor financeiro de cada um, sem saber a que hoje eles estão servindo, né, nós temos vários tipos de imóveis no Rio de Janeiro. Quanto que vale os do centro, quanto que vale os do interior, então, é disso que a gente precisa falar, de uma possibilidade de alienação, mas com um debate público da nossa população, dos nossos técnicos, dos nossos cientistas, para que a gente, mais uma vez, o Estado do Rio de Janeiro não seja lesado, mais uma vez, o governo do Estado não tome decisões sozinhos e venda aí o nosso patrimônio. então, queria me posicionar, queria botar a minha posição em relação a isso, muita calma nessa hora, senhor governador, nós estamos em ano eleitoral, e é isso que nos preocupa, e preocupa muito, né, ter esse assodamento, né, vender tudo, e sem ter uma programação, sem ter uma organização, sem ter um planejamento de como que isso vai se dar no Estado do Rio de Janeiro. Então, Valdeque, muito boas suas palavras, e a gente, referenda, que em ano eleitoral, muito cuidado com dinheiro público. Não haveram quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu até agora 71 emendas, mas vai ficar até na próxima quinta-feira, às 17 horas, para recebimento das mesmas. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5982, de 22, de autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais de devedores em recuperação judicial e da outras providências, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Economia, Tributação e Orçamento. Pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Sempre elegante. Presidente, favorável, pela comissão de tributação, deputado Luiz Paula. Senhor presidente, vossa excelência, em 19, apresentou um projeto de lei sobre esse mesmo tema, que foi o, que é o tema parcelamento de parcelamento de débitos fiscais dos devedores em recuperação fiscal. Fizemos audiência pública, posteriormente, vilou lei e houve uma representação direta de inconstitucionalidade produzida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Representação que foi acolhida porque vossa excelência, no projeto original, não fazia um parcelamento acima do que estava permitido em legislação específica, que era no máximo em 84 meses. e, além do mais, no projeto original, que foi declarado em constitucionalidade, o senhor também entrava em considerações permitindo abatimento, renúncia, remissão, anistia. Então, esses dois pontos, deputado Márcio Pacheco, é que levaram o Tribunal de Justiça a declarar em constitucionalidade. Esses dois problemas, o senhor está superando no artigo quinto. No artigo quinto, o senhor diz, o débito consolidado poderá ser pago a critério do devedor em até 84 parcelas mensais e consecutivas sem qualquer desconto, abatimento, renúncia, remissão ou anistia. Então, assim, posto, superado essas duas questões. Acho, entretanto, que o projeto devia fazer referência ao convênio do ICMS 59 de 2012, que trata dessa matéria. E, além do mais, devia ter uma forma bastante clara de proibição que a entrada na justiça, que muitas vezes poderá ser repetida de recuperação judicial, pudesse ser uma regra para todo mundo ter parcelamento. Então, estamos procurando também emendar para que isso não seja produzido. Porque quem define sim ou não se é recuperação é o judiciário, não é? Sim, mas, evidente, se eu consigo, entro em recuperação judicial, consigo um grande parcelo de ICMS, daqui a pouco eu posso querer entrar com um segundo para conseguir de novo. Então, eu acho pertinente que vossa excelência produza audiência pública, ele está emendado, sai de pauta na audiência, discute o mérito e as emendas para se aproximar da redação ideal. Em assim posto, o parecer no mérito é favorável, senhor presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio. Deputado Luiz. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Deixa eu só... Eu mesmo fiz emendas no sentido de fazer escalonada o percentual que vai fazer o abatimento do faturamento. Então, fui naquela 2% até 24 meses, 3% até 48 meses e aí botei, salvo engano, 3 pontos... 2, 2,5 3, 3,5 do faturamento da empresa ao longo dos 84 meses. Eu mesmo produzi emendas. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 23... 23... 23 emendas. Eu quero pedir à comissão de tributação que possa realizar o mínimo uma audiência para que a gente possa discutir. Chamar o Ministério Público, o PGE, chamar a Fazenda. Eu queria pedir, então, autorização, a Vossa Excelência, para produzir audiência pública 18 horas, porque eu não tenho mais horário na parte da manhã. Se pudesse, às 18 horas... Trabalho escravo, né, deputado? Não, mas tudo bem. 18 horas em diante. Então, ok, vamos marcar. Boa. pela ordem, presidente. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao ex-secretário Max pela obra que a gente está conseguindo realizar lá na favela da Maré e agradecer ao atual secretário de obras também. Ok. No dia de hoje, eu reuni ontem e hoje as comunidades da Maré, do Complexo do Alemão e outras comunidades com a empresa nova de água, Águas do Rio e com a Light. Porque tem muitas demandas e muitas reclamações. Vamos fazê-lo sempre que for necessário ou for demandado. Anuncio. Vamos aqui rápido que nós ficamos... Faltam seis minutos para encerrar. Anuncio. Interimitação ordinária em segunda discussão e redação do vencido. Projeto de lei 4400A de 21 de autoria da deputada Marta Rocha estabelece a obrigatoriedade da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro definir os critérios de atendimento dos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida a partir da nota técnica. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Projeto de lei 4995A de 21 de autoria da deputada Valdeci da Saúde que autoriza o Poder Executivo a construir um centro esportivo e centro especializado em reabilitação no município de São João de Miriti. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 3993A de 21 de autoridade dos deputados Valdeci, Carneiro e Carlos Mink, que altera a lei 9195A de 4 de março de 21 na forma que menciona. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Senhor presidente, rapidamente, esse projeto é o dos biodigestores, é o que permite produzir, a partir de resíduos orgânicos, biogás e biofertilizantes. Eu e o deputado Carlos Mink tínhamos oferecido a coautoria à vossa excelência por causa do tema dos fertilizantes. Se vossa excelência não se incomodar e andar mal acompanhado, poderia ser coautor desse projeto. Será que vocês me querem? O pessoal do PSB está muito exigente, deputado Elmar. Mas eu vou. Mas pelo menos nesse plano das emendas dos projetos a gente vai se entendendo. Valeu. Quero sim. Por favor. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2883-17 da autoria do deputado Dionísio Lins. Dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre autorização e divulgação em veículos de transporte passageiros de acordo com a lei 6.504 de 2013 da aceitação de cartões de débito e crédito das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade de transporte favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favoráveis às emendas nº 1 e 5, contrário às emendas nº 2 e 4, de transporte favorável às emendas nº 1 e 3 e contrário às emendas nº 2 e 5. Relatores, deputado Marcos Lemos, enfermeira Regiane, Márcio Pacheco, enfermeira Regiane. Em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça favorável às emendas nº 1 e 3, e contrário a nº 2 e 4. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Flavinha está ensaiando. Vai já, já. Em discussão, o único projeto de resolução 939, de 21, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim, que concede o título honorífico do cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao comandante da Marinha de Guerra, Walter Morlin Mendes, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. É promulgação. São da bancada do PSOL. A pessoa que chamou da bancada do PSB. PSB e PSOL, abstenção. Projeto de resolução 1196, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, concede o prêmio Ananelli de Saúde à ilustríssima doutora Margarete Dalcom. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução número 1229, de 22, de autoria do deputado Renato Zaca, concede medalha tiradente e o respectivo diploma ao senhor Alfredo Duarte dos Santos. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 972, de 22. Abstenção da bancada do pessoal, por gentileza. 1229, deputado. Abstenção pessoal. Projeto de resolução 972, de autoria do deputado Enfermeira Rejane, concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, à editora Metanoia. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável ao relator deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Nada mais a tratar na ordem do dia, mesmo está encerrada. Às 19 horas e 59 minutos, 35 segundos. A sobre a mesa, requerimento. Requer a prorrogação da presente sessão por 60 minutos. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Perdão. Nós vamos encerrar, porque é extraordinária, podemos. Está certo. Então, está encerrada a sessão ordinária. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 48ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas. Lida e aprovada a ata, passe-se à ordem da primeira sessão extraordinária do dia 31 de maio de 22. Em regime de urgência, em discussão, o único projeto de resolução do projeto de lei 5.857 de 22, de autoria dos deputados Jair Bittencourt, Rodrigo Amorim e Rodrigo Bacelar, que altera a lei 4.800, de 29 de junho de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do quadro pessoal da Universidade Estadual do Norte, Fluminense, da C. Ribeiro, UEMF e das outras providências. Parecida com a Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade. Relatou o deputado Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões Transporte, Servidores Públicos, Educação e Orçamento. Ciência e Ecologia têm tudo a ver. Agora, transporte. Pela Comissão de Transporte, deputado Enfermeira Rejane. Deputado Enfermeira Rejane. 5.857, não é? Não tem nada a ver, pô. É, só um minutinho, presidente. É na extraordinária. Está da Enfermeira. É o primeiro projeto 5.857. Estou dando parecer pela Comissão de Transporte, não é? Sim. Então, presidente... Sei por quê, mas sim. O projeto é meritório, o projeto dos deputados... Só um minutinho, presidente. Deixa eu me pegar aqui. Deputado Enfermeira, nós vamos fazer uma audiência pública. O projeto já recebeu quatro emendas. Vamos parecer favorável. Pela Comissão de Servidores, deputado Flávio Serafim. Fui informado que o deputado Rodrigo Amorim está com Covid. Começou de novo. Sr. Presidente, tem muita gente com Covid. Aparecer ao PL 5.857, 2022, é favorável. Ele trata, na verdade, da concessão do auxílio de transporte aos servidores da UENF. O governo tem dado pouca atenção a essas questões que dizem respeito aos servidores. E o projeto busca aprimorar essa questão. Então, o parecer é favorável ao projeto. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio. A presidência vai chamar a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Trabalho para dar parecer nessa matéria. Por favor, deputado. Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Educação também é favorável com emenda. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. A Comissão de Trabalho vai acompanhar o parecer da Comissão de Educação e eu quero aproveitar, presidente, aqui para solicitar, de vossa excelência, que a Casa retome os testes de Covid que foram suspensos pela diminuição. A gente tem tido muitos casos, no meu gabinete, muitos casos, pessoas contaminadas com Covid. Acredito que na Casa devam ter mais casos. Não só aqui, mas a gente vem assistindo o aumento de casos aqui no Rio. Foi. Se a Casa pudesse retomar, até para facilitar para os funcionários que às vezes estão doentes e não têm tempo para fazer, enfim, se for possível, seria muito importante. Obrigada. Deputado Valdeck, pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Senhor presidente, projeto importante, uma luta da comunidade da UEMF em relação ao auxílio transporte, portanto, no mérito parecer, da Comissão de Ciência e Tecnologia é favorável. Deputado Flávio, vossa excelência falou para mim em relação... A outro projeto. É a idade? É outro projeto. Ah, não é esse? Então, de novo aqui. Eu falei em relação a um projeto que o deputado Flávio falou há pouco, em relação à audiência pública, mas esse projeto... Não, não, esse projeto está tudo ok. Eu até queria ver com o deputado Márcio Pacheco, se é possível chamar os trabalhos à ordem. Eu apresentei uma proposta de emenda, deputado Márcio. É porque o projeto de lei, ele faz uma correção na maneira que se calcula o auxílio transporte, mas ele define uma prerrogativa ao reitor de regulamentar os dispositivos aplicáveis que, pelo que eu entendo, caberia ao Conselho Superior da Universidade. Eu tenho essa ponderação. Então... Márcio. Deputado Márcio. O deputado Flávio quer remeter ao Conselho Superior da Universidade essa regulamentação e não ao reitor. Deputado Valdeck, se puder nos auxílio dar. Olha só, tem quatro emendas, o projeto vai sair, então, na próxima terça, a gente te ajusta, ok? Então, eu mantenho a minha emenda, já que o projeto já vai sair de pauta, e traz na semana que vem. Obrigado. Só para ficar claro que não haverá audiência em relação ao projeto de lei 5857. 5857. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Salvo, de novo aqui, deputado Flávio, ele retornará se o autor ou os autores requererem urgência. Porque recebeu emenda, volta às comissões, vossas excelências sabem. Ok. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 585, de 2022, de autoria e deputado André Siciliano, que dispõe sobre o tombamento como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, o Bangu Atlético Clube e da outras providências. Dependei de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Esporte e Lazer, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Pela Comissão de Constituição, Justiça, de Deputado Márcio Pacheco. Está em urgência, só porque a do Siciliano não vai terminar hoje? Imagina, porque como recebeu emenda e não tem emenda, pela constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo e de uma forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Elton José, deputado Bebeto, deputado Daniel Librelon, deputado Marcelo Dino, presidência designa relator especial. Marcelo Dino está aqui na área. Acompanhe-se a assistência de alto, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Antigamente se dizia, a torcida reunida até parece a do Fla-Flu, Bangu. Então, vamos parecer favorável. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar, Coelho. Ótimo, porque parece que, comissão de cultura, parece que não existe. Se fosse de transporte, sim. Ou não seja importante. Mas, de qualquer maneira, favorável ao projeto. Vamos parecer desemitido em discussão. Só para lembrar aqui, que na cidade de Paracambi, tem um time, Coronel Jair, chamado Brasil Industrial. Foi uma fábrica de tecido, inaugurada em 1871. Tem uma história belíssima. A cidade nasceu em torno da Vila Operária da Fábrica. E lá nós temos um clube de futebol também, Lucinha, chamado Brasil Industrial. qual eu já tive a honra de ser presidente. Presidente do Brasil. Industrial, mas já. É o caminho, é o caminho. Então, esse time foi formado por 12 jogadores que vieram trabalhar na antiga fábrica Brasil Industrial e eles eram regressos do Bangu Esporte Clube em 1912. Tem 110 anos. Ok? E é por essa origem que o estádio do Bangu tem que nome? Estádio Proletário de Moça Bonita. Então, eu tenho notícias. O presidente é modesto. Você foi presidente e artilheiro do clube também. Tem que falar se você constar isso. Eu fui presidente do outro clube. e aí lá eu joguei bola, mas lá não era meu forte o gol. Só uns cruzamentos. Ponta direito. Deputado Luiz, aqui a informação é que o estádio está indo ao leilão por conta de dívidas com o IPTU e a gente já conhece. Então, eu vou votar o substitutivo e vou oferecer com autoria depois dessa aula de história e de cultura. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão em votação substitutiva conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a autógrafo. Viu, deputado Márcio? O Alberto. Incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 1881 de 20 de autoria do deputado doutor Serginho que altera a lei 8.459 de 8 de julho de 19 que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir o dia estadual da conscientização da fibromiologia pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e Saúde. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer pela juridicidade. Pela saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, o projeto emeritório que é estabelecer o dia 12 de maio que é celebrado o dia mundial da fibromialgia conforme a Sociedade Brasileira de Rheumatologia cerca de uns 5% da população é acometida por essa essa enfermidade. É uma enfermidade que traz uma condição não inflamatória e não degenerativa entretanto produz uma hipersensibilidade dolorosa ao toque é causando a essas pessoas uma sensibilidade maior e um processo de dor mais intenso. Diante disso o nosso parecer é favorável. os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retornem em segunda discussão. Projeto de lei 4581 de 21 de autoria do deputado Renato Zaca dispõe sobre a criação do programa estadual de segurança pública da pessoa idosa e da patrulha da pessoa idosa no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de assuntos da criança adolescente e do idoso de segurança pública e assuntos de polícia de assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamento de finanças de fiscalização financeira e controle. Permite parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, parecer pela Constitucionalidade com emendas. Pela comissão de assuntos da criança e do adolescente e do idoso deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputado Daniel Librelon deputado Daniel Librelon deputada Alana Passos Presidente, acompanhe a CCJ. pela comissão de segurança pública e assuntos da polícia deputada Marta Rocha no mérito parecer favorável pela comissão de assuntos municipais deputado Eurico Júnior parecia favorável senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir encerrado a discussão presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões projeto de lei 5446 de 22 de autoria deputado Marcelo Dino dispõe sobre a criação do selo estudantes doadores para as universidades centros universitários e faculdades que estimularem o trote solidário com o objetivo de incentivar a doação de sangue no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outra de providências dependendo de pareceres das comissões de condição justiça saúde educação e orçamento eu antes de colher o parecer deputado Márcio eu acho que vossa excelência poderá acolher o parágrafo segundo faculta particular para emitir parecer pela comissão de concessão justiça deputado Márcio Pacheco 5, 4 é trote solidário Márcio eu sei selo dos estudantes doadores já tem? ok é porque tinha uma que verificar senhor presidente na verdade é uma constitucionalidade com emenda havia uma possível prejudicabilidade eu tenho receio sobre um projeto de lei que está tramitando que é 8, 5, 8, 3 então a presidência remete à comissão de concessão justiça amanhã vossa excelência tem toma decisão nada mais havendo a tratar na presente sessão a mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 20 perdão do dia 31 de maio 2022 a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 66ª sessão extraordinária que iniciada às 17 horas encerrou-se às 17 horas e 15 minutos lida e aprovada passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia em regime de urgência em discussão única projeto de lei 5677 de 22 de autoria do deputado Alexandre Freitas que dispõe sobre o reconhecimento da importância do centro histórico comercial do Rio de Janeiro da criação da zona franca na forma que menciona pareceres dependendo de pareceres da comissão de Constituição e Justiça de Cultura de Economia Tributação e Orçamento para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Paracheco Quer ouvir o deputado Luiz Paula Senhor presidente o projeto do deputado Alexandre é no mínimo profundamente polêmico polêmico eu aprendi que nem no Supremo Tribunal Federal a unanimidade de interpretação entre os 11 ministros muitas vezes a decisão é 6 a 5 deputada Lucinha e outras vezes o 6 a 5 vira 5 a 6 como foi no caso da Lava Jato então por aí por vir de consequência a gente enche o peito e diz assim é constitucional é inconstitucional está sempre na raia da suposição de outro porte de outro porte parece-me salvo melhor juízo que tem invasão de competência porque nós estamos legislando sobre solo municipal eu não sei se o deputado Alexandre fez uma reunião com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro e fez algum acordo com ele que a gente não saiba e se o prefeito delegou a ele e não a câmara de vereadores entrar na competência municipal então tem problema de competência que é uma zona franca dentro do município e o centro histórico está no município da capital então tem esse problema de competência se ele não salvou essa parte as duas partes segundo segundo é inédito e refletir muito sobre esse tema a criação em um município de um polo diferenciado do próprio restante do município porque tem no município de Rio de Janeiro outras áreas históricas comerciais sabe bem o deputado Alexandre que a nossa história não começou aqui no centro começou lá no morro cara de cão na urca então por via de consequência também tem esta questão também tem esta questão de aspecto de de se legislar vossa excelência apresentou ou a CCJ através do líder do governo e presidente da CCJ apresentou um parecer pela constitucionalidade com emendas e fui informado que foi de autoria de vossa excelência e que poderia estar mitigando essas duas raias de inconstitucionalidade mas me lembrei senhor presidente de uma outra questão em outros municípios por exemplo queimados por exemplo Petrópolis e tem um terceiro município que foi se acudir o benefício fiscal para o distrito industrial mas o distrito industrial estava na regra de uso do solo municipal este aqui não está na regra do uso do solo municipal porque a câmara de vereadores não foi ouvida então a menos dessas polêmicas senhor presidente eu como não conheço o substitutivo não foi divulgado formalmente só informalmente eu não quero ir lhe dir sem o conhecê-lo então por hora estou aqui na CCJ não dando voto divergente porque vou fazer esse voto no mérito na comissão de tributação e depois em segundo a vossa excelência poderá junto com os outros deputados cotejar as duas interpretações ok pela comissão de cultura deputado eleomar coelho o parecer é contrário presidente pela comissão de economia deputado noel de carvalho deputado noel de carvalho deputado valdeque carneiro senhor presidente em função do texto atual das preocupações que eu tenho sobre a viabilidade de fazer isso num território municipal até fiz emenda de plenário mas em relação ao atual texto por enquanto parecia contrário pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente o projeto na verdade ele lide ele atropela as questões mais pertinentes no seu artigo quarto e no seu anexo dois porque o anexo um é a descrição do imóvel é a descrição da área na descrição da área o autor não apresentou o mapa viu o deputado Alexandre não adianta descrever o perímetro da rua tem que botar o mapinha da rua não eu não achei mapa 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 exatamente para a gente saber se o perímetro do centro histórico está ali contemplado mas ele trata disso nos dois primeiros artigos o artigo tributário é o artigo quarto e aí senhor presidente há de se considerar o seguinte a inflação está acima de dois dígitos o PIB está estagnado a covid botou grande parte da população em casa a renda do fluminense não subiu o salário mínimo regional não é reajustado desde 19 e por via de consequência todos acham que a situação se acerta zerando o imposto aí eu me pergunto pode existir estado sem imposto pode existir política pública sem imposto não então não dá para resolver tudo acabando com o imposto porque senão não tem mais política pública então dito isso senhor presidente eu vou votar na tributação reconhecendo a hipótese não é da forma do mérito ser favorável aos primeiros artigos com exceção do artigo é o quarto sem precisar olhar é o quarto é o quarto então estou votando no mérito favorável aos artigos um dois três com emenda supressiva do artigo quarto e do anexo dois é o voto senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pachico acompanha CCJ os pareceres emitidos em discussão deixa chamar atenção aqui eu acho que o deputado Alexandre já teve acesso agora há pouco ao possível substitutivo que eu apresentei via emenda pela comissão de condição de justiça parece que vossa silência gostou não é isso que salvou o projeto por favor será que ele vai agradecer agora vamos ver depois dele eu quero discutir também para fazer o contraponto eu peço a assessoria para que possa botar no grupo substitutivo para que os deputados que vão discutir possam ter acesso por favor obrigado presidente quero começar minha fala aqui agradecendo a contribuição do presidente Adresse Siciliano obviamente que como autor do projeto eu entendo que ele não contém vícios de incondicionalidade mas obviamente que eu tenho muito amor ao debate e reconheço que houve inúmeras contribuições nesse substitutivo que vão aprimorar o projeto e principalmente chamar a prefeitura a sua responsabilidade inclusive eu já me ponho à disposição de a gente fazer uma audiência pública chamando a prefeitura para debater os temas chamando a secretaria de fazenda para que a gente tenha um debate extremamente amplo e que reconheça antes de mais nada todo o mal que a atuação do estado e aí digo estado com E maiúsculo incluindo estado por meio da sua missão e município por meio das suas ações com o VLT com o abandono da ordem pública que levaram o centro do centro da cidade do Rio de Janeiro a falência obviamente que eu tenho muito respeito pelo deputado Luiz Paulo mas a gente diverge diametralmente na questão da competência legislativa eu entendo que a gente não está legislando sobre solo nós enquanto estado membro da federação temos competência para legislar sobre ICMS e é isso que se trata esse projeto antes de mais nada reconhecer o patrimônio histórico comercial do centro da cidade naquelas empresas que já sobrevivem por mais por 40 anos e em contrapartida reconhecer o prejuízo causado por ações do município e do estado possibilitando a redução do ICMS para 12% pelo prazo de 10 anos ou seja para que haja uma possibilidade de recuperação e novamente presidente obrigado pelas contribuições aí presidente os aplausos são para você e eu espero que com a aprovação o executivo tenha essa sensibilidade e a gente consiga recuperar e dar uma resposta para esses empreendedores esses trabalhadores e os moradores de algo que há muito tempo a gente vê sendo prejudicado e é bom deixar claro que também a prefeitura participou sim do debate a gente teve uma reunião com o pessoal do porto maravilha e eles trouxeram a ampliação da área de incidência da redução tributária para que abarcasse o projeto reviver centro então a prefeitura está sim participando do debate e o que a gente quer é trabalhar em conjunto com todos para solucionar problemas históricos obrigado presidente o projeto continua em discussão deputado Luiz deputado Eliomar que ele pediu antes Luiz senhor presidente os trabalhos desta sessão o novo deputado André Siciliano senhoras deputadas presentes senhores deputados servidores aqueles que nos assistem pela TV Alegre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais eu inicio dizendo o seguinte como iniciativa do deputado Alexandre de Freitas ao elaborar esse projeto é louvável até pela justificativa que ele traz agora como legislação a ser trabalhada pelo estado do Rio de Janeiro em relação a matéria então isso daí demonstra uma falta de conhecimento do que que é a função legislativa do estado do Rio de Janeiro e eu digo isso pelo seguinte antes de 1988 quando foi saiu a promulgação da constituição federal federal brasileira a constituição do estado isso toda a constituição do estado tinha um capítulo que dizia da lei orgânica dos municípios ou seja aí vinha uma série de regras dizendo como deveria ser exatamente a administração municipal ou seja tanto valia para uma cidade um município como o Rio de Janeiro como também o município Varra e Saia sem nenhum demérito para Varra e Saia mas eu digo em termos de proporções de população não vai isso aqui a constituição de 88 acabou com isso daí e aí o que que acontece cada município é obrigado a fazer a sua lei orgânica que é a constituição da cidade foi isso que foi definido e na feitura da lei orgânica ficou afirmado por exemplo no capítulo de política urbana que é competência privativa do legislativo municipal legislar sobre matéria de natureza urbanística então é isso daí meu deputado Alexandre que não está ouvindo e aí é por falta de ouvir que não aprende aí fica ruim entendeu então o que acontece é o seguinte é que é privativo isso aí é lei é lei é privativo legislar sobre matéria de natureza urbanística o município por isso que eu digo que não vossa excelência está legislando sobre matéria de natureza urbanística vossa excelência simplesmente pega uma parte do território da cidade do Rio de Janeiro eu vi o mapa inclusive e transforma numa zona franca essa zona franca com características todas especiais dentro daquilo que é o município do Rio de Janeiro e nós sabemos perfeitamente que o município do Rio de Janeiro está no processo de discussão do seu plano diretor porque quando foi feita a lei orgânica do município que foi sacramentada transformada em lei logo a seguir naquela época os municípios começaram a fazer o seu plano diretor porque assim determinava a constituição municipal ou seja tem que ter cada município um plano diretor plano diretor este que trabalha exatamente o desenvolvimento urbano uso e ocupação do solo saneamento básico e toda a questão ambiental pois não a gente não trata de urbanismo como o senhor acabou de dizer urbanismo trata sobre gabarito enfim questões de saneamento o que a gente trata é uma área de incidência tributária o estado do Rio de Janeiro ele é competente para legislar sobre ICMS assim como a União quando criou a Zona Franca de Manaus ela criou uma área de incentivo de redução de IPI a gente está trazendo essa mesma lógica para o estado do Rio de Janeiro e eu reconheço que é algo inovador acho que se bobear nunca aconteceu no Brasil mas a gente não está tratando de urbanismo só para deixar claro não é porque senão aí sim seria inconstitucional nobre deputado nobre deputado vossa excelência vossa excelência simplesmente apanha o mapa da cidade do Rio de Janeiro faz um recorte numa parte do seu território e denomina isso como Zona Franca quer dizer é matéria urbanística quer queira quer não queira agora vossa excelência definiu isso transformando numa Zona Franca e esta Zona Franca aí vem a incidência exatamente dos a questão dos incentivos dos impostos agora o que eu quero dizer é o seguinte veja bem primeiro eu quero deixar muito claro que eu não sou contra de forma alguma qualquer processo que significa você atuar no centro do Rio de Janeiro de forma é significar as suas atividades com o objetivo de alavancar um desenvolvimento que está se fazendo necessário atualmente eu não sou contra isso de forma muito pelo contrário eu sou a favor e tenho discutido isso não é de hoje não é de hoje discutir revitalização do centro da cidade do Rio de Janeiro não é de hoje que eu discuto isso agora eu não quero que a gente confunda ailes com bugalhos é a única coisa que eu estou querendo dizer é isso eu estou sendo franco o meu parecer foi contrário por conta disso não é por outra coisa é por conta disso entendeu então desde a época que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro chamava-se Saturnino Braga que ainda está aí entre nós desde essa época que a gente discute a questão da revitalização do centro da cidade do Rio de Janeiro não é governo Eduardo Paes todos os governos municipais que essa cidade teve a gente discutiu a revitalização do centro da cidade do Rio de Janeiro ou seja tem que existir é uma política específica na construída na base do diálogo com a cidade do Rio de Janeiro porque uma coisa é a legislação estadual e outra coisa é a legislação municipal elas poderão ser complementares mas não poderão ser de forma alguma uma atropelando a outra é isso que a gente quer é que a coisa seja feita como realmente é um plano diretor da cidade do Rio de Janeiro que está em discussão então vamos ver o que está sendo discutido qual o tratamento que está sendo dado exatamente para melhorar as condições e fazer com que o centro do Rio de Janeiro volte a ter suas atividades exercidas de forma plena e ter o significado de alavancar o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro o centro do Rio de Janeiro é de uma riqueza fantástica o centro do Rio de Janeiro tem um potencial de desenvolvimento que às vezes as pessoas não imaginam e potencial de desenvolvimento este que terá que existir através de uma contribuição de várias políticas públicas é a política econômica é a política social é a política cultural a política do urbanismo ou seja não é só uma política são várias políticas que deverão hoje estarem trabalhando de forma juntas unidas exatamente para definir a melhor forma de revitalização ou não sei nem talvez uma ressignificação da cidade e fazer com que haja todas as condições criadas para o estabelecimento de atividades atividades extras que poderão ser de caráter econômico de caráter social de caráter ambiental de caráter urbano de caráter assistencial ou seja ambiental ou seja tudo aquilo o rio hoje por exemplo veja bem no rio de janeiro no seu centro tem cerca de 500 500 mil pessoas sem moradia ao mesmo tempo tem cerca de 800 mil moradias totalmente desocupadas então como é que isso deva ser tratado não é fazendo simplesmente um recorte num mapa entendeu e apresentar isto como solução então daí onde vem exatamente a minha divergência eu acho que é um projeto que merece uma audiência pública colocar os interessados nesta matéria na audiência pública para discutir inclusive com a participação dos moradores é importante a participação dos moradores num processo deste senão fica a coisa complicada entendeu então eu acho que é o procedimento correto é este daí é ver o que está sendo feito concluindo o que está sendo feito no âmbito da prefeitura em relação a proposta que ora está em discussão revisão do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro segundo ver o que a gente está pretendendo o estado do Rio de Janeiro dar a sua contribuição exatamente no mesmo sentido que busca a cidade do Rio de Janeiro e aí os dois conjuntamente elaborar um projeto e assim como tem o plano diretor para a cidade então de repente um plano diretor assim como tem o estatuto das cidades com diretrizes básicas exatamente para impulsionar o desenvolvimento do centro do Rio de Janeiro eram essas considerações presidente que eu gostaria de fazer muito obrigado questão de ordem questão de ordem deputado valdeia questão de ordem é que eu acabei de ler aqui o material que foi distribuído no grupo em relação às emendas da ccj que pelo visto já se em relação a um texto que eu fiz isso já se inspiram na proposta que vossa excelência fez a ccj ainda não concluiu por substitutivo não ali porque tem outras emendas sim é proposta isso aí para ser discutido perfeito ok mas vossa excelência gostou do texto melhorou muito melhorou muito porque eu li aqui melhorou muito falta só emendas de vossa excelência vai ficar melhor para discutir o deputado Luiz Paulo senhor presidente André Siciliano senhoras e senhores deputados senhores comerciantes aqui presentes ninguém mais quer nesse parlamento a geração de emprego e renda que as senhoras e os senhores deputados o próprio prédio da LERJ aqui no centro da cidade mostra a disposição do parlamento fluminense em aquecer o comércio principalmente quando a gente solicita ao presidente as sessões presenciais não é à toa que este parlamento fluminense doou a secretaria municipal de saúde de saúde não secretaria municipal de assistência social 20 milhões de reais em plena pandemia para acudir a população de rua é verdade que este parlamento fluminense tem procurado em muitos projetos de leis transformar as alíquotas do ICMS em alíquotas que tenham maior modicidade não tem aqui nenhum parlamentar e não existe herói nessa área que não queira diminuir a carga tributária mas também não tem nenhum parlamentar que não queira políticas públicas justas para a população principalmente na área de educação saúde e segurança pública então a lógica desse estado é ele não ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico social tudo é feito por impulsos deputado eleomar e nada tem rumo o centro da cidade precisa necessita é imperioso que se recupere e não só o centro histórico o centro como um todo mas principalmente o histórico e tem certeza deputado eleomar coelho que vossa excelência e eu como muitos outros parlamentares mas eu falei vossa excelência e eu porque somos os mais idosos que queiram mais preservar o patrimônio cultural histórico do que nós dito isso com o preliminar nós estamos examinando deputada Lucinha um projeto inusitado inusitado e quanto a isso tem mérito porque a gente não pode pensar só na caixinha a gente tem que quebrar a caixinha sair fora dela para tentar soluções mais criativas é verdade mas também não vamos cair no engodo que pode haver Estado pode haver sociedade injusta sem imposto é claro que os coletores os coletores de impostos eles são mais vistos mal vistos desde o tempo bíblicos ninguém gosta de coletor de imposto porque o nome já diz deputado Eleomar é imposto não é facultativo se é imposto não há quem goste de imposto mas há que se fazer também justiça social feita para eliminar vamos ao projeto artigo 1º fica denominado centro histórico comercial do Rio de Janeiro a região formada pelo polígono identificado no anexo 1 desta lei afirma o artigo 1º não há polígono no anexo 1 há apenas uma descrição um memorial descritivo e é impossível você visualizar a área por mais que a gente conheça o centro só com memorial descritivo aí eu me pergunto a rua do Lavradio está aqui embutida tem que estar porque a rua Lavradio tem um comércio que decaiu mas sempre foi pujante desde a época que o nosso deputado Carlos Mink frequentava a Lapa Noite que é o centro da nossa boemia dito isso vamos ao artigo 2º só para complementar o Hernando deputado como quase sempre são muito pertinentes as suas contribuições só para esclarecer que o gráfico ou seja o mapa que o senhor muito bem apontou que não se encontra no atual anexo 1 ele já foi protocolado na forma de emenda de plenário e a gente vai sanar essa questão perfeitamente senhor autor do projeto o projeto de lei diz que ele está anexo eu estou lendo o projeto de lei aliás quando a gente lê e faz as emendas é sábado e domingo porque o presidente publica a pauta na sexta-feira então a gente tem sábado e domingo para ler não está no texto não está na vida continuando fica declarado como patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro o centro histórico comercial do Rio de Janeiro então tem aqui um tombamento fica declarado como patrimônio histórico e cultural do estado do Rio o centro histórico comercial do Rio de Janeiro olha só deputada Célia Jordão não importa se o imóvel é novo ou velho está tudo declarado como patrimônio histórico e cultural já é estranho porque é a área toda independente se tem um prédio como o number one na praça maior na praça maior de N andares e os prédios aqui e o comércio do passo imperial não importa está tudo está tudo igualado artigo 3º é o artigo me engana que eu gosto fica criado o selo patrimônio histórico comercial do Rio de Janeiro a ser concedido e afixado em estabelecimentos comerciais situados no centro histórico comercial do Rio de Janeiro e que esteja em atividade há pelo menos 40 anos isso nos leva a depreender que só vai ter a benesse fiscal o comércio que tiver em prédio de 40 e isso seria uma inconstitucionalidade se o meu tiver do lado e for um prédio de 39 anos eu não tenho claro que tenho que ter está no mesmo perímetro então o artigo 3º é tipo me engana que eu gosto não faz menor sentido aí vem para o parágrafo único do artigo 3º para efeito de comprovação da localização e do tempo de atividade do estabelecimento comercial serão consideradas as datas de concessão de inscrição e interesse do estabelecimento ambos identificados no documento comprovante da inscrição de situação cadastral obtido do cadastro de contribuinte de ICMS mantido pela Secretaria de Fazenda para que isso? o cidadão vai ganhar o selo e tendo selo ou não tendo selo ele vai ter o mesmo incentivo absolutamente dispensável aí vem famoso artigo 4º fica reconhecido como zona franca do centro histórico do Rio de Janeiro a área abrangida pelo anexo 1 desta lei para efeito de concessão de benefícios fiscais com vista a fomentar a recuperação econômica do comércio local e geração de emprego então o artigo 4º está desmentindo o terceiro porque se vai ter benefício fiscal vai ter para todos os imóveis que estiverem dentro da área tenha selo ou não tenha selo esteja em prédio tombado ou não esteja em prédio tombado aí eu me pergunto deputado Alucinha será que o comércio lá de Santa Cruz em torno da localidade que vossa excelência acolhece chamada jesuíta ou do Vila Gancabrita do batalhão Vila Gancabrita do Vila Gancabrita lá em Santa Cruz que também fazem parte do patrimônio histórico e cultural da nossa cidade do Rio de Janeiro será que também não são merecedores o problema também da depressão econômica os atinge mas estou levantando essa questão porque eu estou aqui na leitura do projeto então o projeto tem um mérito a recuperação econômica do centro da cidade mérito inegável de que forma vai ser conseguir levantar esse mérito é de diversas formas não somente com alíquota de 12 de diversas formas então o mérito é a discussão e a outra questão é como está escrito por isso lá na CCJ falei do substitutivo que vai nascer lá não vou entrar no mérito mesmo porque eu não o li ele ainda não está escrito então não posso examiná-lo mas aqui no parlamento se você continuar os artigos 5º e 6º aí extrapolam de muito as funções porque também tem isenção de multas e juros no artigo 6º até estipula o montante de empréstimo que a Agerio vai dar o 10% do faturamento enfim explode as competências então o que eu quero dizer com isso projeto quando vem a pauta em primeira discussão é para receber emendas para ser melhorado é para passar comissões e ser discutido isso aqui não é a casa do amém que o projeto chega e todo mundo tem que dizer amém se não é a casa do amém isso é a casa isso é o parlamento é a casa da polêmica da discussão do contraditório para que todos possam se conscientizar e chegar a um denominador comum a favor da população como um todo e não há riqueza que possa ser gerada sem empreendedor nosso sistema é sistema capitalista então você tem que preservar o empreendedor mas de forma a fazer também justiça social então o que estamos buscando não é o aplauso fácil é o equilíbrio e vamos continuar na mesma toada muito obrigado senhor presidente não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu 15 emendas e retorno às comissões eu peço ao deputado Luiz que possa realizar uma audiência pública da comissão de tributação convidando agora 18 horas é não sempre depois das 18 horas antes nunca em Brasília deputado Luiz em deputado Luiz em Brasília 19 horas não será sempre antes da hora do Brasil senhor presidente ok então uma audiência na próxima semana anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 5678 de 22 de autoria do deputado Carlos Mink que autoriza o poder executivo a realizar a recomposição do auxílio alimentação dos servidores do Instituto Estadual do Ambiente e da Outras Providências dependendo de pareceres das comissões de comissão justiça servidores públicos e orçamento pela comissão de justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Paracheco parecer pela constitucionalidade com emenda pela comissão de servidores públicos deputado Flávio Serafini parecer favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável está em discussão discussão única senhor presidente então com a emenda concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação sempre presidente impressionante salvador da parte é um gentleman dois acabou a assessoria não vai reduzir essa assessoria assessoria está aqui do lado de cá é gostou Mink gostei verdadeiramente gostei é Márcio pela Márcio vossa excelência emitiu parecer pela comissão de constituição de justiça e depois comissão de orçamento e aí eu pedi para vossa excelência pela comissão de constituição de justiça deu emenda forma em final de redação que a presidência defere com os pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai em autógrafo declaração um segundo um segundo que o pessoal está aí presidente queria só reconhecer aqui os servidores do INEA estão há muitos anos sem receber estão ganhando presidente André oito reais de alimentação não dá nem para churrasquinho de gato então o pessoal fica cobrando mais trabalho mais licença mais tudo e não reajuste sem contar com essa inflação do Bolsonaro não dá nem para 300 gramas de cenoura e o pessoal tem que ralar trabalhar correr atrás portanto obrigado a vossa excelência que conseguiu um feito um novo parecer votar tudo hoje vamos torcer para o governador reconhecer o trabalho dessa turma que rala debaixo de sol debaixo de chuva e corre atrás gratidão presidente André Siciliano parabéns deputado Carlos Bink incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação primeira discussão projeto de lei 206 de 2015 de autoria deputado Bruno Dauari que dispõe sobre a isonomia entre as universidades públicas do estado hoje de janeiro o ERG o ENF e o ESO pareceres da comissão de condição justiça pela condicionalidade com emenda de educação favorável com a emenda da CCJ ciência e tecnologia favorável servidor de público favorável de orçamento favorável relatores deputado Márcio Pacheco Marta Rocha Valdeque Carneiro Renata Souza dependendo de pareceres das comissões de condição justiça de educação de ciência e tecnologia de servidores públicos de orçamento para emitir parecer pela comissão de condição justiça deputado Márcio Pacheco sobre as emendas de plenário favorável emenda 1 favorável com subemenda emenda 3 prejudicada emenda 2 pela emenda da CCJ contrário às demais emendas pela comissão de educação deputado Flávio esse sim Flávio que vai fazer a audiência vamos Flávio presidente o projeto está em regime de urgência não primeira votação está em votação primeira discussão ele pode ele recebe eu vou votar o parecer da comissão de constituição justiça eu vou votar vai a redação do vencido para a segunda antes de trazer a segunda eu remeto a vossa excelência para fazer uma audiência se vossa excelência sim eu desejar senhor presidente bom o projeto ele trata da isonomia entre as universidades esse é um debate evidentemente importante porque o estado do Rio de Janeiro tinha até recentemente três instituições universitárias diferentes com carreiras projetos bastante diferentes que se refletiam em verdadeiras desigualdades entre elas ao ENF em especial tendo profissionais muito mal remunerados uma série de limitações aos seus projetos ao ESO com profissionais muito mal remunerados e uma série de limitações já o ENF e a UERJ são instituições diferentes que tem carreiras diferentes a UENF é uma instituição em que 100% dos seus professores só podem ingressar na UENF sendo doutores e tendo dedicação exclusiva isso reflete o projeto de Darcy Ribeiro que via na UENF uma instituição com um papel bastante central na produção científica voltada para pensar especialmente o desenvolvimento do norte fluminense a UERJ ela tinha uma carreira inclusive pior do que a da UENF mas ao longo do tempo foi conseguindo mudanças como a aprovação da legislação da dedicação exclusiva que equipararam as condições e que em alguma maneira conseguiram hoje ter um plano de cargos carreiras e salários que tem algumas vantagens com relação ao da UENF no que diz respeito ao valor da remuneração então é um tema complexo é isso entre os professores quando chega na realidade dos funcionários é mais complicado ainda a UERJ tem um plano para professor e um plano para funcionário a UENF tem um plano só para professor e funcionário sendo que hoje os funcionários da UENF ganham muito menos que os da UERJ sem ter essa diferenciação na carreira como tem no caso dos professores da UENF e da UERJ então resumidamente senhor presidente o que eu quero dizer é que esse é um tema complexo a questão da isonomia ela é questionada inclusive por muitos profissionais especialmente docentes que veem que as universidades tem peculiaridades umas com as outras então se perguntam que isonomia é essa será que essa isonomia vai acabar com as peculiaridades ou a isonomia vai garantir um patamar equânime de direitos preservando essas particularidades de cada uma das instituições além disso eu entendo que esse projeto ele tem um vício jurídico porque ele é uma lei ordinária que não pode se sobrepor às leis ordinárias que já organizam as carreiras desses profissionais das universidades isso só poderia ser feito por uma emenda constitucional e depois essas leis teriam que se adequar o que esse projeto não trata então eu acho que ele faz um embrólio jurídico para tentar sanar isso e aprofundar um debate sobre as condições das carreiras inclusive porque nesse momento os profissionais da UENF recebem auxílio alimentação em valor mais baixo hoje a gente discutiu um projeto sobre isso mais cedo estão com seus planos de cargos e vencimentos defasados tanto professores quanto funcionários eu vou acompanhar o parecer da CCJ mas eu já tenho uma série de emendas para fazer nesse projeto em segunda discussão e vamos realizar uma audiência pública sobre a UENF que já está na pauta da reunião da Comissão de Educação de amanhã e também convidamos a Comissão de Ciência e Tecnologia para a gente fazer essa audiência pública em conjunto onde nós vamos debater as condições dos servidores da UENF e também o que poderia ser essa isonomia uma vez que ela esbarra nesse embrólio hoje os profissionais da UERJ estão mais tranquilos sobre isso porque são a carreira mais estruturada mas tem também a preocupação de que essa isonomia não pode ser feita por baixo essa isonomia tem que ser feita valorizando o que tem de melhor em cada uma das carreiras então vamos acompanhar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que é um parecer às emendas de plenário apresentadas em primeira e vamos realizar uma audiência pública inclusive para avaliar a nossa posição final sobre o mérito do projeto que é marcado por uma série de complexidades no que diz respeito às carreiras dos servidores técnicos e docentes das universidades deputado Valdeck pela Comissão de Ciência e Tecnologia o essencial do debate já foi feito eu só queria propor como vossa excelência já estava assinalando que o projeto não volte André antes da gente fazer essa audiência pública conjunta das duas comissões para tentar ver se é possível ajustar ainda um pouco o texto parecer de vossa excelência por enquanto acompanhando o parecer do CCJ pela Comissão de Servidores Públicos deputado Flávio vossa excelência acabou de discutir o projeto por favor parecer breve acompanhar o parecer do CCJ pela Comissão de Orçamento deputado Márcio Pacheco favor os pareceres emitidos em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emenda senhores que aprovam como estão aprovados em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados com a redação do vencido para a segunda discussão nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado haver número legal e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 67ª sessão extraordinária, que, iniciada às 17 horas e 15 minutos, encerrou-se às 18 horas e 2 minutos. Pela ordem, presidente. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Nós vamos ter que tirar a recondução do Murilo Leal. Eu ia lhe fazer um pedido nesse sentido. Volta amanhã na segunda sessão. A primeira é mais perigosa, é porque hoje teve a discussão da mensagem do governo. É que, se a vossa excelência colocar na sessão ordinária, nós podemos, segundo a orientação de vossa excelência, acomodando o quórum. Se deixar em segunda... Volta amanhã, república, na sessão ordinária. Obrigado, presidente. Eu quero chamar a atenção de vossas excelências que o projeto de lei 51-69-21, de autoria do deputado André Correia, eu entendi que estava bem encaminhado à solucionática. Mas agora diz que não. Permanece a problemática. Senhor presidente, posso me expressar? Pode sim. Deixa eu cantar aqui o pele, anunciar, e aí, em seguida, falamos. Terceira sessão ordinária do dia 31 de maio de 22, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 51-69-21, de autoria do deputado André Correia, que cria a legislação que institui o benefício fiscal à cidade fluminense e dá outras disposições. Pareceres da Comissão de Constituição, pela constitucionalidade com emendas de assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável com as emendas da CCJ. de economia e indústria de comércio favorável com as emendas da CCJ. De tributação favorável com as emendas da CCJ. De orçamento favorável com as emendas da CCJ. Relatores e deputados, Márcio Pacheco, Tia Ju, Valdéque Carneiro, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, economia e indústria de comércio, tributação e orçamento às emendas de plenário. Antes de passar a palavra ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, passo a palavra ao deputado Luiz Paulo. Presidente, participei com vossa excelência de uma conversa hoje sobre esse projeto. Estava até presente o prefeito de Areal. Entendi naquele momento que a questão dizia a respeito só aos produtos láteos. Só aos produtos láteos. Inclusive, o plenário sugeria a vossa excelência, porque tem emendas de diversos deputados, incluindo mundos de outros municípios, além dos que vieram no texto original da lei do deputado André Correia e além daqueles que o próprio André Correia, no artigo 1º, propôs acrescentar. Que vossa excelência solicitasse à Secretaria de Agricultura a relação dos municípios produtores de produtos láteos. Entendo como os produtos láteos, leites e todos os seus derivados sejam embutidos ou não. Estou entendendo o láteo na expressão ampla da palavra. Mas no artigo 2º, está escrito lá e de alimentos para consumo humano, prefeito. Alimentos para consumo humano é um mundo. E aí já tem a lei 6979 de 15, que trata dessa matéria, que é a lei do incentivo fiscal, que praticamente hoje tem quase os 92 municípios inclusos. E nós vamos apoiar em que cola? Qual é a cola? De que município do Sudeste? Deixa o Márcio... Tem essa questão dos alimentos para consumo humano. Além do mais, lá no parágrafo 3º do artigo 4º, tem um... Esse parágrafo 3º tem a contradição do comércio atacadista, que é aquela polêmica do decreto, que teve aquelas duas matérias pagas em nome, no jornal de final de semana, Firjan versus atacadista, atacadista versus Firjan. Então, fica difícil a gente construir uma redação que possa ser palatável para o governo sancionar e que tenha um respaldo jurídico. Porque se é de uma generalidade de alimento para consumo humano, está na 6979, que tem alíquota para tudo. Eu vou pedir que a V. Exª possa, mais uma vez, amanhã, receber o prefeito, e, de preferência, também, o autor do projeto. Eu retiro de pauta hoje. E, assim como a mensagem do... Mas o senhor acha o autor do projeto, não é? Então, tem que vir. Não, o senhor tem que achar o autor do projeto, para ele vir, não é? Ele está de licença aqui no sistema. Pois é. Vamos tentar. Se ele não estiver amanhã, a gente retira e põe em quinta. Mas vamos pedir para republicar também o PL 5169 de 21, para que possa voltar a pauta amanhã. Está ok? Pode ser na... Segundo o Tutuca, ele só retorna na segunda-feira que fez uma cirurgia de hérnia. Ah, é verdade. Ele está assim. De qualquer forma, vamos amanhã, vamos tentar falar. A gente tenta fazer um zoom e falamos já. Está bom? A presidência, agradeço a presença do Gutinho, o prefeito de Areal, que está conosco desde as primeiras horas da manhã. Então, mensagem 21 de 22. retirada. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrada. Está encerrada a terceira sessão extraordinária e passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito. Deputado Luiz Paulo. Deixa... Mais quem que está aí? Espera aí. Alana Passos. Perdão. Alana Passos. Ela fala, depois o Luiz fala. Obrigado. Boa tarde, deputado Valdeck, que vai estar presidindo o expediente final. Fico feliz de ver a quantidade de deputados ainda aqui no parlamento. Boa tarde a todos os servidores da casa, aquele que nos acompanha aqui através da TV Alerj, e também nas nossas redes sociais. É de conhecimento de todos que eu sou uma parlamentar, que eu gosto muito de ser incisiva nas minhas votações, nas minhas decisões, nos estudos que eu faço em relação aos projetos de leis e as mensagens que chegam aqui do executivo na casa. E eu sempre fui muito atuante em relação à defesa no quesito segurança pública do nosso Estado do Rio de Janeiro. Em especial, mais do que falar de segurança pública, é falar dos agentes de segurança pública. Militares que, assim como eu, no decorrer de anos da minha vida, coloquei a minha vida em risco em prol da população. Assim são os nossos policiais que vêm trabalhando e atuando de maneira positiva, comprometida com a população fluminense. E foi noticiado... Mudou o presidente agora? É o Rico Júnior, deputado? Que satisfação também ter o senhor presidindo. E foi noticiado na segunda-feira que se iniciou a implantação das câmeras de filmagem no fardamento dos policiais. E não é segredo para ninguém que, assim como eu venho várias vezes aqui, eu sempre falo e relato das demandas que eu recebo, das denúncias que eu recebo no meu gabinete. E o meu telefone não parou de tocar muitos policiais reclamando e falando desse tema, desse assunto muito importante. Primeiro, que eu vi nos noticiários que seria algo muito benéfico para a segurança pública, deputado Eurico Júnior. Mas aí eu me pergunto e me questiono se o governador, ele realmente conversou com os policiais, mas não no alto escalão, mas aqueles que estão nas ruas, no combate diário, aqueles que colocam as suas vidas em risco em prol da população e de nos defender. Se ele perguntou ou se ele fez alguma reunião perguntando àqueles homens e mulheres de coragem, se aquele aparelho acoplado nas suas fardas, filmando as suas atuações 24 horas de serviço, seria algo benéfico e que realmente traria tranquilidade. Eu, deputada Alana Passos, sou 100% contrária a esse projeto. Eu sou 100% contrária a colocar câmeras filmando o dia a dia do nosso policial. Para mim, isso não é confiança. Para mim, deputada Alana Passos, isso é desacreditar, descredibilizar a atuação dos nossos policiais. E, principalmente, vindo de uma pessoa que se diz tanto ser bolsonarista. Porque quem é Bolsonaro, Eurico Júnior, já tem um olhar diferenciado para os nossos agentes de segurança pública. têm um olhar com confiança, com credibilidade. Precisamos ter diálogo, ouvir as necessidades, trabalhar em prol de trazer, sim, melhorias, investimento, preocupação com o que assola os nossos policiais diariamente. Mas não. O que aconteceu foi o inverso. Fora a implantação das câmeras filmando no fardamento dos policiais, que agora, com toda certeza, ficarão sem saber como agir. Se sentindo... Muitos falaram protegidos, mas eu acredito que desprotegido. porque os policiais, eles já sofrem com a insegurança jurídica das suas ações, de como agir para não ser responsabilizados judicialmente. Você imagina agora, com uma câmera, filmando o seu trabalho 24 horas por dia. Mas, eu como sou uma bolsonarista e muito me alegra, o nosso estado de São Paulo, hoje tem um pré-candidato a governo do estado, o ex-ministro Tarcísio, que foi um oficial do exército, ele é engenheiro, ele usou o nosso verde e amarelo, a nossa camuflagem, ele foi para a ONU, fez uma missão no Haiti, Minostar, e ele, em uma entrevista, ele deixou bem claro, deputado Eurico Júnior, que ele é contrário à implantação dessas câmeras no seu fardamento. E eu vou estar lendo aqui para vocês um relato de um pouco dessa entrevista. Ele disse que é contra, e abre aspas, quem prefere investir, que ele, na realidade, prefere investir em tornozeleiras eletrônicas para monitorar condenados do que investir em câmeras para monitorar os nossos policiais. Uma outra fala do ministro Tarcísio, que, para ele, é um voto de desconfiança para o policial. Ele disse, eu acredito que o policial, aquele profissional que coloca uma farda, coloca a sua vida em risco para nos defender, ele não é um criminoso, ele é um trabalhador que merece ser honrado. E tira totalmente a privacidade do policial. E não permite que coisas que eram rotineiras aconteçam. Aí sim, aí sim eu posso dizer que eu vibrei com a resposta do ministro Tarcísio. Porque esse, de fato, pode dizer que é sim um bolsonarista apoiado 100% pelo nosso presidente Bolsonaro, mas mais do que falar, ele já demonstra a sua condizência com as suas palavras. E é um absurdo uma pessoa que está no cargo que está, fala que vai representar, que vai ajudar, que vai olhar com uma atenção especial para os nossos profissionais da área de segurança pública, mas que, ao contrário, de fazer tudo o que promete, faz ao contrário. E o que ele faz, intimida os nossos policiais, descredibiliza o que os profissionais falam. Isso é impressionante, governador Cláudio Castro. Infelizmente, na segunda-feira, quando começou a implantação dessas câmeras, e câmeras essas, que foram 23 mil câmeras compradas, num valor de 296 reais, que deu num total de mais de 6 milhões de recursos públicos, deputado, para investir em filmagens. E ele sabendo perfeitamente que os nossos agentes precisam de muito mais. Precisam de investimentos em capacitações, precisam de investimentos nas blindagens das viaturas, nas compras de armamento de grande qualidade. Precisa ser visto a alimentação, auxílio-refeição dos nossos policiais, as suas gratificações. precisam ser comprados fardamentos, precisam ser comprados coletes à prova de bala, mas não. O Estado está preocupado em filmar. Agora, eu vou ler para vocês um desabafo de um PM. E para vocês que duvidam, para vocês que duvidam do que eu vou ler agora, isso foi tirado na postagem do próprio governador Cláudio Castro. Porque se vocês forem lá nas redes sociais dele, você vai ver perfeitamente a quantidade de reclamações, a quantidade de policiais insatisfeitos com isso que aconteceu na segunda-feira. Deixa eu ler para vocês. Câmeras nas fardas dos policiais militares. Que legal, né? Mas não vi o secretário da PM usando a câmera na farda dele, na foto publicada. Investimento em segurança pública? O senhor tem mesmo coragem de dizer isso? Que investimento em segurança pública? Quer enganar a quem, governador? O senhor já viu como estão as viaturas dos batalhões da Baixada Fluminense? O senhor já viu como está o rumbe de batalhões para saber os estados das armas usadas pelos policiais? E o estado dos coletes fedorentos que são entregues aos PMs durante o serviço? O senhor já foi no rancho, no refeitório dos PMs, para provar a mesma comida que o praça come? O senhor já abriu o contra-cheque de um praça da PM e verificou a quantidade pífia que ele recebe como auxílio transporte e auxílio alimentação? Creio que não. E aí vem aqui dizer que câmeras são investimento em segurança pública? O senhor fala em transparência, né? Então vamos lá. O senhor vai usar também uma câmera no seu paletó, governador? Vai transmitir suas reuniões com os secretários e empresários em uma live ao vivo no YouTube? Transparência para todos, né? Também queremos saber o que ocorre nessas reuniões. Afinal de contas, somos os principais interessados, o contribuinte. O secretário da PM também vai usar? Vai filmar integralmente as reuniões dele com os coronéis do Estado-Maior comandantes dos batalhões? Os delegados e o secretário da Polícia Civil também vão usar? Transparência. Pô, é isso que está sendo pregado. O problema do Rio é a polícia militar que está na rua já sendo esculachado e humilhado por quem deveria zelar por ele. Quer fazer cortina de fumaça com a tropa? Já pagou as metas que o Estado deve aos policiais? Não. Só se discute diminuir a letalidade do policial. E será que estão discutindo no âmbito do governo do Estado, na LERJ, no STF, no Congresso, também uma forma ou medidas para diminuir a mortalidade policial? Hein? Será que uma câmera vai impedir um tiro de entrar no peito e ceifar a vida de um policial durante uma ocorrência? Será que o criminoso vai se intimidar de atirar com seu fuzil contra um policial porque vai lembrar que o PM tem uma câmera no peito? Em governador, em secretário da PM, vamos parar de hipocrisia. Essas palavras não são da deputada Lana Passos. Essa palavra é do policial que está na rua todo dia defendendo a minha, a sua, as nossas vidas. chega de hipocrisia, chega de falar que estamos cuidando da vida dos agentes de segurança pública, que não estamos deputados. em seguida. Alguém perguntou, foi feito audiências, debates, diálogos para perguntar se o policial queria portar uma câmera na sua farda 24 horas? Eu escolhi um relato para ser lido. Mas eu desafio vocês, pelo menos enquanto ninguém apagar, porque eu acredito que os assessores provavelmente estão apagando algumas minhas mensagens, porque está feia, está feia a coisa ali. Da forma que eu recebi no meu gabinete, da forma que me ligaram, eu tenho certeza que esses mesmos homens e mulheres de coragem estão indo lá e estão relatando todas as suas insatisfações. É impossível que os nossos homens que trabalham arduamente se sintam coagidos, porque é isso que vai acontecer. Porque tem um estudo recente divulgado pela Universidade Stanford sobre o uso de câmeras acopladas às fardas. E esse estudo, deputado Urico Júnior, concluiu que a utilização de equipamentos produziu um efeito de despoliciamento. Isto é, desencorajou os agentes de segurança a se envolverem em atividades como abordagens e atendimentos às chamadas. Mais uma vez eu falo para vocês, os nossos policiais, eles não pensam mais uma, duas, três, dez vezes como agir, pelo medo e pelo receio de responderem judicialmente. Agora, com uma câmera nas suas fardas, o que você acha que vai acontecer, deputado Urico Júnior? E é isso que eu trago aqui no plenário mais uma vez. Primeiro que eu fui uma deputada eleita pelo povo. Eu não estou aqui para representar governo nenhum. Eu tenho que ser porta-voz, eu tenho que ser elo entre o cidadão e o governo. Mas é impossível observarmos pessoas aplaudindo, falando aqui no parlamento, dizendo que foi uma benfeitoria, sendo que não foi. A única coisa que me deixa feliz e com um pouco de inveja, posso dizer até assim, é que São Paulo tem hoje um pré-candidato ao governo do Estado, que pensa e que responde e que já está no debate com a fala de um bolsonarista realmente, que é pensar nos nossos agentes da segurança pública. Isso me deixa feliz. Mas o que me deixa triste é saber que temos um Estado onde os nossos policiais precisam andar com as suas câmeras na farda. Mas um professor em sala de aula não pode ser filmado. Porque o mesmo deputado que faz um projeto de lei para a implantação da câmera na farda do policial é o mesmo deputado que faz o projeto de lei para que os professores não falem de ideologia, de gênero, que somos contrários, mas que esse professor fique explicitamente autorizado a proibir o aluno de filmar. Quem não deve, não teme. E é nessa mesma medida que, então, falta coerência. Porque se para o policial pode, por que em sala de aula não pode? Mais uma vez, hipocrisia, falta de coerência, mas, acima de tudo, sensibilidade com os nossos policiais. Eu repito aqui mais uma vez, não é de hoje que eles estão lutando pela paridade, não é de hoje que eles estão lutando pela sua escala 24 por 72, não é de hoje que eles estão lutando por um plano de saúde, um atendimento no hospital da Polícia Militar de qualidade, porque eles não têm. Não é de hoje que eles estão lutando para ter um auxílio, refeição digno, porque se você chegar no rancho e ver de perto como é a alimentação dos nossos praças, dá vergonha. Não é de hoje que precisamos tratar da capacitação, da habilitação cada vez melhor para os nossos policiais. não é de hoje que estamos falando da blindagem das viaturas, não é de hoje que estamos falando da melhoria de equipamentos, do colete à prova de tiro, dos armamentos, mas não. Parece que tudo que é falado aqui é jogado por terra, e aí o que o governo faz? Coloca a câmera no fardamento dos nossos policiais. Isso não é valorização. Isso é desvalorização. Isso é desacreditar nos nossos policiais. E, principalmente, é falta de diálogo. Porque eu tenho certeza, deputado Eurico Júnior, que se tivesse conversado, não com alto escalão, mas conversado lá no final da linha, para os nossos praças, isso não passaria e isso não estaria sendo colocado em prática. Eu deixo aqui a minha indignação, eu deixo aqui, mais uma vez, que eu sou 100% ao contrário e que isso não contou com o meu apoio. Não mesmo. Obrigado, presidente. Alô? Pois não. Não tem escrito. A Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, não estando presente. A Célia Jordão, não estando presente. Vamos, não havendo mais orador escrito, a presidência encerra a presente sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.